Ordinária da 19ª legislatura. Presidente, se nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta, receber, discutir e votar a proposição da Comissão e a debater com os membros efetivos da Câmara de Orçamento e Finanças, com o fim, a extrema gravidade do déficit efetivo nas instituições de segurança pública do Estado, bem como a expectativa ou o cronograma para a nomeação de excedentes dessas carreiras. Faça-se a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos. Faça o presidente do trabalho, o deputado João Leite, considera requerimentos de autoria deste deputado. Assumindo, coloque em votação os requerimentos números 6.614, 6.615 e 6.626, todos de 2020. Todos também em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O requerimento 6.614 requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares pela atuação na ocorrência em 27 de 10 de 2020, no Colomerado do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de 50 quilos de cocaína, 50 quilos de maconha, 11 mil reais em dinheiro e quatro armas de fogo e na prisão de três pessoas pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas. O requerimento 6.615, voto de congratulações com os policiais militares e civis que participaram da operação realizada no dia 20 de 10 de 2020 no município de Pedra Azul, que resultou na prisão do suspeito de matar o soldado PM Jackson Gomes Lima com vários tiros em Cachoeira do Pajeú, no Vale de Equitionha. Autoria do deputado Sargento Rodrigues. Voto de congratulações com os bombeiros militares que atuaram na ocorrência 28 de 10 de 2020 em Uberlândia, quando conseguiram efetuar o resgate de uma menina de seis anos que tinha ficado presa em um buraco. São esses os requerimentos, eu os coloco, cada um por sua vez, em votação, como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Não. O deputado João Leite vota sim, retorna o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Público da Assembleia Legislativa. Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreenda o recebendo da discussão e a votação de proposições sobre a mesma requerimentos. Requerimentos assinados pelo deputado Sargento Rodrigues, João Leite e Gustavo Santana. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para evitar os esforços necessários ao aprimoramento e à correção de falhas na metodologia dos plantões virtuais e ou digitais no Estado, priorizando-se a disponibilização de tecnologia necessária à gravação de depoimentos e demais procedimentos e a melhoria dos protocolos para a condução e custódia dos presos, inclusive no que se refere à definição dos estabelecimentos penais, indicando como portas de entrada do sistema, de forma a diminuir as distâncias de deslocamento. Segundo requerimento, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante da 16ª região da Polícia Militar pedindo informações sobre os deslocamentos do plantão regionalizado da Polícia Civil, esclarecendo com as informações referentes aos últimos três anos os municípios que compõem a 16ª RPM, a área abrangida e a população atendida, o efetivo da PMG e a relação entre o efetivo e a população atendida, a distância média de deslocamento entre os municípios que compõem a 16ª RPM e a unidade policial de plantão regionalizado, o tempo médio de deslocamento e a espera na delegacia de plantão regionalizado, a quantidade de deslocamentos para o plantão regionalizado por ano, os custos médios anuais dos deslocamentos, incluindo os recursos humanos e logísticos, os custos anuais como a manutenção de viaturas e outras informações pertinentes e próprias da 16ª RPM que sejam consideradas relevantes no tocante à metodologia do plantão regionalizado. Outro requerimento, que seja encaminhada a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedindo providência para, conforme demandado a esta comissão durante a audiência pública realizada no dia 9 de 11, com a finalidade de debater o funcionamento do plantão regionalizado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, regularizar com celeridade possíveis falhas verificadas no sistema de informação e gerenciamento dos atos de Polícia Judiciária, PCnet, bem como disponibilizar o acesso às redes Wi-Fi nas delegacias de polícia, especialmente naquelas nas quais funciona o plantão virtual e ou digital, tendo em vista os relatos de inconstância do PCnet e de que o trabalho tem sido prejudicado em face da instabilidade das redes cabeadas existentes nas unidades policiais, considerando-se que o PCnet e o acesso à internet tratam-se de ferramentas imprescindíveis à atividade e fim da Polícia Judiciária, devendo, portanto, serem garantidas pelo Estado. Outro requerimento, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em especial ao doutor Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça da capital, pedido de providência para que esta comissão, como representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, também conste no rol dos que serão informados a respeito dos desdobramentos da portaria, acompanhamento de políticas públicas, conforme aqui o nome constante, baixada para dar início ao procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar os processos de seleção pública para celebração de contratos de gestão com o objeto de cogestão de medidas sócio-educativas de internação do Centro Sociificativo Horto, Santa Clara, CEAD, Lindeia, Santa Helena, São Jerônimo e Andradas, situados no município e comarca de Belo Horizonte. Ressalta-se que a matéria foi debatida nesta casa, dia 30 do ano de 2020, ocasião em que os servidores e representantes sindicatos criticaram a cogestão que, segundo eles, vão sucatear o sistema, prejudicar os adolescentes internos, os servidores efetivos e os contratados, que já estão em serviço há vários anos. Requerimento, assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, João Leite e Gustavo Santana, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar a pedir providência para que, no prazo do edital do concurso CFSD-PM 2019, interior seja prorrogado por, no mínimo, 30 dias, de modo a oportunizar a convocação dos candidatos excedentes do certame. Outro requerimento. Seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a pedir providência para que seja instaurado o devido inquérito policial para apuração dos fatos envolvendo o frigorífico limitado, cujo proprietário, Romero Vitor Silva, teria sido acusado de ter abatido, em 10 de 10 de 2020, 18 cabeças de gado da raça Nelore, produtos de furto ou roubo na região de Curvelo, conquanto redes constantes mencionadas. A carga teria sido localizada na cidade de São Gonçalo, do Rio Abaixo, em 9 de 10 de 2020. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado os requerimentos. Passa-se a primeira fase da hora do dia. Passa-se a primeira fase da terceira par da reunião, que compreende a audiência pública que tem a finalidade de debater com os membros efetivos da Câmara de Orçamento e Finanças, com o fim, a extrema gravidade do déficit efetivo das instituições de segurança pública do Estado, bem como a expectativa ou cronograma para a nomeação de excedentes dessas carreiras. A presidência tendo em vista a legislação em vigor e, especialmente, a emenda constitucional 107-2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa que evitem seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Senhor presidente. Com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, gostaria que a vossa excelência colocasse em votação o requerimento. Convido, inclusive, que tanto o deputado Gustavo Santana quanto a vossa excelência assinem. Continuo o meu trabalho de visitas aos trechos ferroviários e fui, esse final de semana, a Raposos, onde foram retirados uma grande quantidade de trilhos. Nesse momento, há um grande esforço para que tenhamos trens de passageiros na região metropolitana, especialmente um que liga Belo Horizonte, a Raposo, Reacima, Honório Bicalho, Itabirito. E o que está acontecendo é a retirada dos trilhos que seriam utilizados para o transporte de passageiros, melhorando a mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu queria apresentar um requerimento, faço oralmente, e depois pedirei à consultoria para que escreva esse requerimento. De acordo com a legislação, tanto federal quanto estadual, é proibido a retirada de trilhos, de dormentes, de toda a estrutura ferroviária no estado de Minas Gerais. Então, eu queria solicitar que a Polícia Civil investigasse a retirada dos trilhos no município de Raposos. Muitos desses trilhos são utilizados, imagine, para Mataburro, também para redes pluviais, e nós ficamos sem. Uma coisa é difícil, que é colocar os trilhos. Depois de retirados os trilhos, piora a situação do esforço que a Assembleia Legislativa está fazendo para a retomada ferroviária no estado de Minas Gerais. Esse requerimento, e convido suas excelências para assinarem comigo esse requerimento, por favor. A presidência solicita ao doutor Matheus que subscreva o requerimento aqui elaborado pelo deputado João Leite. Na fase seguinte, colocaremos em votação, deputado João Leite, já entramos na fase do debate. A presidência gostaria de registrar e agradecer a presença de Mário Antônio dos Santos, diretor do Sindicato dos Servidores. A presidência indaga se o doutor Otto Levy Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, membro permanente do Comitê de Orçamento e Finanças, se confia, se faz presente. Bom dia, doutor Otto. Tudo bem com o senhor? Libera o microfone, doutor Otto. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Quero aproveitar e cumprimentar o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana. Estou presente. Agradeço a participação do senhor. Gostaríamos muito que o senhor estivesse aqui, mas, infelizmente, não é possível. Então, nós ouviremos o senhor aí remotamente. Agradecemos a participação do senhor, que é muito importante nesse processo. A presidência registra e agradece a presença de Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, sócio-educativo. Maria Alice Faria, diretora do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Cadê a Maria Alice? Bruno Figueiredo Viegas, presidente do SINDEP. Cadê o Bruno? Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária. César Duarte Matoso, assessor da presidência. Ok. Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, nesse ato, representando o delegado Mário José Corrêa Santos. Subterente IPM, Éder Martins de Oliveira, presidente da ASPA. Mário Antônio dos Santos, diretor dos sindicatos dos servidores da Polícia Civil. Jean Marcos Emanuel Soares de Cruz, representante. Cadê o Jean? Representante da Comissão de Processo Eletivo Simplificado. Hugo Leonardo Braga Ferreira, representante da Comissão dos Excedentes do Concurso para o Corpo de Bombeiros. Daniela Martins Muritiba. Cadê a Muritiba? Representando a Comissão dos Excedentes do Concurso para... Aliás, Comissão de Aprovados do Concurso para Delegados da Polícia Civil. Luiz Otávio Rodrigues da Silveira, integrando a Comissão dos Excedentes do Concurso da Polícia Militar. CFSD, não é isso? Jéssica Patrícia de Oliveira, representante da Comissão dos Excedentes do Concurso de Formação. O presidente se informa que também foram convidados para essa audiência pública o senhor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, presidente do Comitê de Orçamento e Finanças. O senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado de Governo, membro permanente do Comitê de Orçamento e Finanças. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, membro permanente do Comitê de Orçamento e Finanças. Ok. Indago, deputado João Leite. Quero também registrar e agradecer a presença da ilustre deputada Celis Laviola e também do deputado Zé Reis, que estão nos acompanhando remotamente, portanto, temos a presença de cinco parlamentares na audiência pública. Agradeço a presença da deputada Celis Laviola, que tem contribuído permanentemente com os trabalhos da comissão e agradecemos também a presença do deputado Zé Reis, que certamente está falando do norte de Minas. A presidência passa a palavra inicialmente, passou as considerações iniciais ao deputado João Leite. Deputado João Leite, Vossa Excelência, a presidência sabe que nós temos, inclusive, tentado marcar uma agenda com os membros da COFIN, a comissão. E nós precisamos ter uma resposta, precisamos ter pelo menos uma posição de um cronograma. Então, é um assunto que tem sido pautado constantemente nesta comissão, não por vontade única deste deputado, mas Vossa Excelência é cobrado, o deputado Gustavo Santana é cobrado, eu sou cobrado, a deputada Celis Laviola é cobrada, e tantos outros deputados que compõem não só a Comissão de Segurança Pública, mas outras comissões, são cobrados pedindo um retorno do governo. Então, passa a palavra Vossa Excelência para as considerações iniciais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, querido irmão deputado Gustavo Santana, sempre presente e apoiando os trabalhos dessa comissão. Eu queria parabenizar o deputado Sargento Rodrigues, que tem sido um lutador nesta questão. Imaginem todos e todas que a Assembleia Legislativa está trabalhando em caráter com muito cuidado, nós tivemos servidores nossos contaminados, o que trouxe uma preocupação muito grande para nós. Cada vez que eu venho aqui e vejo servidores trabalhando, há uma preocupação muito grande nossa com a vida deles. Nós, infelizmente, perdemos pessoas aqui na Assembleia Legislativa. E, apesar disso, o deputado Sargento Rodrigues insiste com reuniões presenciais e tem o nosso apoio. E o apoio dos servidores da Assembleia Legislativa também, que estão aqui presentes para essa situação que nós consideramos no Estado de Minas Gerais uma situação grave. Nós estamos colocando as nossas policiais, os nossos policiais, em risco no Estado de Minas Gerais. O deputado Sargento Rodrigues gosta de uma máxima, que é a da supremacia de força. E nós estamos perdendo isso no Estado de Minas Gerais. Muitas vezes nós temos policiais civis, policiais militares, nós temos nossos agentes sócio-educativos, a polícia penal, e menor número enfrentando situações muito graves. Então, eu queria parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela luta dele. Ele não abre mão de estar aqui o tempo todo, de convocar a gente. Olha que eu já estou com 65, estou com 65, mas fui só soldado, delegada, então tem que atender o sargento. Fui só soldado do Exército, então o sargento convoca. Cai de mim, não é? Tem que vir. Nós temos que vir, não é, Santana? Tem jeito, o sargento Rodrigues convoca, nós temos que vir. E eu sou agradecido demais, porque esse é um trabalho para o nosso Estado. E como filho de policial, eu sei o que é no teu pai em casa, e o pai a noite inteira numa ação, e a gente sem saber se ele voltaria. Então, esse é um momento de risco no Estado de Minas Gerais. É risco para os nossos policiais, para a família dos nossos policiais, e é risco também para a nossa população. Tem um monte de coisa que dá para diminuir, mas a polícia não dá para diminuir. A polícia tem que estar presente, nós precisamos dela o tempo todo, e ainda mais nesse cenário, de poucas pessoas nas ruas, poucas pessoas nas ruas, mas quem está na rua, muitos dos que estão na rua trazem risco para a população. Então, o sargento Rodrigues falou que outros secretários não vieram, mas eu não estou preocupado, não. Porque quem manda está aí. É o meu ídolo, o tal de Otto Levy. Esse aí enfrenta mesmo as barras, está aí, e a caneta dele tem muita tinta. Então, doutor Otto, prepara essa tinta, dessa caneta aí, e chame esse povo para trabalhar. Estão todos preparados, todos fizeram treinamento, passaram pela academia, está todo mundo preparado para ombriar com os nossos bravos, os nossos bravos que estão nas ruas. doutor Otto, você imagina que nós estamos tendo coisas assim esquisitas em Minas Gerais. Médico legista ad hoc, eu nunca tinha visto isso. Escrivão ad hoc. Nós corremos o risco de ter processos, inquéritos em Minas Gerais, nulos, por conta de quem os fez. Não tem fé pública? Então, é um apelo que eu faço a esse secretário, porque eu tenho a maior admiração, ele está presente para discutir o tempo todo, mas agora nem a discussão, viu, doutor Otto, é só o senhor assinar, viu? Mete essa caneta sua cheia de tinta aí. Obrigado, deputado Zagino Rodrigues. Vou pedir para a equipe de som deixar o microfone do doutor Otto aberto. Abriu? Microfone do senhor está aberto, viu, doutor Otto? Caso o senhor necessite fazer alguma consideração aí. Se o senhor falar que vai assinar aí agora, nós já até encerramos a audiência aqui, né? Já vou votar a moção de aplauso aqui na terceira fase da hora do dia, o senhor entendeu? Então, a gente já não vai fazer mais nada aqui, não é isso, Gustavo? Passo a palavra aqui, o microfone do senhor vai ficar aberto, está só para o senhor saber. Passo a palavra ao deputado Gustavo Santana para as considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui participando dessa audiência pública. cumprimento o meu colega, o nosso presidente Sargento Rodrigues, meu colega e irmão, deputado João Leite, a todos vocês, representantes de classe aqui no dia de hoje. Minha fala vai ser curta porque não é a primeira audiência que nós estamos fazendo e realizando aqui sobre o déficit de segurança pública. E é de ciência do governo a nossa cobrança, é de ciência do governo, os dados que nós já passamos para os secretários, para os todos secretários, que nós estamos aqui nessa briga sobre o déficit de segurança pública. E o único caminho hoje que tem de minimizar os problemas é chamando os excedentes, sim. Pois sabemos que para formar um novo, um homem para aportar na rua é dois anos, dois anos e meio. E todo ano, com as aposentadorias, o pessoal passando para outros concursos, esse déficit só vai aumentando e isso traz uma preocupação muito grande. Por isso que, em todas as reuniões que eu fiz, junto com nossos pares aqui, o que o governo depender desta comissão, e eu tenho certeza dos nossos pares, para ajudar a situação financeira do Estado, o Sarginha já se colocou à disposição, eu também, João Leite, que estaríamos para ajudá-lo em tudo, para dar condições de a gente acabar com esse problema, já chamar os excedentes num todo, olhar a área A, B, C, que o déficit é geral, para poder resolver essa coisa, e eu faço esse apelo a esse grande homem que está nos assistindo, que é um grande secretário, o Otto Levy, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e eu gostaria também, secretário, aproveitando essa oportunidade, de V. Exª, como membro permanente do Comitê de Orçamento e Finanças, do COFIN, que marque uma reunião, junto com o doutor Igor Eto, com o doutor Matheus Simões, com a nossa Comissão de Segurança, para a gente poder debater juntos, junto com vocês, e você, V. Exª, como membro efetivo, eu tenho certeza que marcará aí para essa semana que essa Comissão da Segurança Pública assente com vocês três, para a gente poder ter um norte e saber falar aí, para não só tirar a ansiedade dos excedentes, mas resolver um problema, que é um problema muito sério do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Gustavo Santana. Eu acho que o doutor Otto, eu não vou gastar muita saliva com o convencimento dele, não. Há cerca de 20 dias atrás, nós ficamos ao telefone durante 20 minutos, coisa que eles normalmente não sabem, doutor Otto. Aqueles que aqui se encontram, 20 minutos explicando para o doutor Otto o porquê da nossa insistência nessa questão dos efetivos. É bom que se deixe claro, e eu vou deixar isso aqui mais uma vez, claro, para todos os excedentes que aqui se encontram. A nossa primeiríssima preocupação, subtenente Éder, é com aqueles que estão trabalhando. essa é a primeira preocupação. Então, os senhores e as senhoras que são excedentes do concurso, que desejam muito ingressar na instituição, a minha preocupação maior é com os que se encontram. Porque se está faltando escrivão na Polícia Civil, quem está lá está morrendo de tanto trabalhar, está sobrecarregado, está sofrendo o adoecimento, o chamado absenteísmo, as baixas no médico, ou seja, todos nós que temos essa preocupação aqui, deputado João Leite, nós sabemos da vontade imensa que os excedentes têm de ingressar nas instituições, doutor Otto. Mas eu repito, a grande preocupação que eu tenho é disso não virar uma bola de neve incontornável. porque não adianta, Bruno, você lembrar dos excedentes sem lembrar de quem está lá. Porque primeiro é quem está lá. Então, você como escrivão de polícia, presidente do sindicato, sabe o tanto que os escrivães estão ralando lá dentro da instituição, estão sobrecarregados. O que eu disse para o doutor Otto, o que eu disse para o secretário Igor Leto. Olha, como é que funciona essa sistemática? A sistemática funciona da seguinte maneira. À medida que nós não temos um número de profissionais, seja de escrivão, delegado, investigador, de soldados, da PM, do bombeiro, de policial penal, de sócio-educativo, em todas essas carreiras. Mas vamos colocar onde a coisa está mais gritante. primeiro, polícia civil é o ponto mais gritante das forças. Depois, polícia militar, que deveria ter um efetivo de 51 mil homens, tem 38 mil. Então, à medida que nós não temos o efetivo adequado para fazer frente à necessidade da população, o trabalho que deve ser desempenhado da população, doutor Otto, nós sobrecarregamos quem está na ativa. ao sobrecarregar quem está na ativa, nós trazemos uma série de problemas, consequência da sobrecarga de trabalho. Com a sobrecarga de trabalho, daí a pouco vem um e fala, vou no médico, eu não estou aguentando a sobrecarga, pede uma licença médica. O outro, a mesma coisa. E aí, o efetivo existente, que já era pouco, doutor Otto, o que acontece com ele? Ele diminui. Por quê? A falta do efetivo para, eu diria, dividir essa carga de trabalho. Se não tem o efetivo, não divide, deputado João Leite, não vai pesar em outros membros da instituição. E isso faz com que haja o adoecimento de quem está na ponta da linha. Seja de um escrivão que está lá num plantão aqui do Aceflam, em condições ruins de trabalho, às vezes, como eu disse aqui no próprio requerimento, sugestão ontem do presidente do SINDEP, com falhas no PCnet, com falhas na internet, com uma série de falta de equipamentos, com um policial militar que não tem lá na ponta do destacamento, onde é o menor efetivo, e que um tira férias, o outro baixa, quem fica num destacamento com os cinco policiais, se você tira dois, você fica três, é quase 50% do efetivo. E isso está fazendo muita falta. E o que eu disse, o que eu alertei o doutor Otto, e eu alertei o secretário de governo, Igor Eto? À medida que nós não recompomos o efetivo, a tendência dele é piorar mais ainda, exatamente pela sobrecarga de trabalho e a consequência do adoecimento. Bom, isso tudo vai impactar para a sociedade. A falta que a segurança pública está fazendo para a sociedade. Nós tivemos aqui, doutor Otto, uma audiência pública para tratar da polícia técnica e científica, em que pese e tem hora que o senhor nomear alguém da própria polícia para representar o governo, eu tenho que ser muito sincero com o senhor, eles não estão à altura de representar o governo, não por capacidade do chefe adjunto, do chefe da polícia civil, do comandante da PM, é porque extrapola a competência de decisão deles. Por isso que é importante a presença do secretário de planejamento, do secretário de governo ou de fazenda para trazer uma informação mais clara. Então, antes mesmo de passar a palavra aos nossos convidados que aqui se encontram, doutor Otto, eu sugiro ao senhor que a gente possa primeiro ouvir o senhor, porque se a gente for ouvir aqui todos que estão aqui na lista, que são muitos, deputado João Leite, se nós ouvirmos aqui, deixa eu contar aqui, só para que todos tomem conhecimento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, mais Aline Rizio, Rizio dos Santos, que encontra remotamente a presidente da AESPOL, né, Aline? Quatorze pessoas estão aqui esperando, aguardando. Em relação, deputado João Leite, em relação à legislação, muitas vezes nós ouvimos o governo dizer, olha, o governo esbarra em determinados pressupostos legais, nós não podemos chamar determinadas pessoas, porque a legislação da lei de responsabilidade fiscal nos impede em relação à vacância dos cargos, a vacância dos cargos, eu já disse para o doutor Otto, se ele voltar lá em 2015, só na Polícia Militar, eu tenho certeza que ainda nós estamos com déficit em relação aos 51 mil homens de pelo menos de 6 a 7 mil, mesmo que ele retorne aos anos de 2015. A Polícia Civil não é diferente, porque a lei orgânica da Polícia Civil é datada de 2013, quando fixou o efetivo da Polícia Civil, então nós vamos ter a vacância do cargo. Eu fui relator da lei complementar 129, doutor Otto, que é a lei orgânica da Polícia Civil. Então, existe a vacância do cargo. E quais são as formas de repor? Elas estão dentro dos ditames da lei de responsabilidade fiscal, porque elas estão apenas repondo a perda por morte, por aposentadoria, por passagem para outro concurso público, porque estão dentro das vagas previstas lá nas respectivas leis orgânicas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro. Então, é bom que deixe isso claro. Do ponto de vista legal, não há nenhum impedimento. Então, até gostaria que o doutor Matheus, deputado João Leite, o nosso consultor, já elabore um documento que nós vamos oficiar à Câmara de Orçamento e Finanças, fazendo esse levantamento de cada carreira, cada lei, na data de 2015, em contraponto à Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós vamos notificar, nós vamos informar aos membros da COFIM que realmente há respaldo jurídico para se tomar a decisão. Portanto, doutor Otto, talvez seja melhor a nossa aqui dinâmica dos trabalhos, e eu acredito que todos que estão aqui acompanhando devem concordar com o nosso encaminhamento. Há alguma objeção do nosso encaminhamento e ouvir o doutor Otto primeiro? Não? Unanimidade, doutor Otto, o senhor agora está com a tinta na caneta, como disse aqui o deputado João Leite, esse negócio de time não é o momento adequado para o senhor tratar dessa matéria, deixa só para mensagem do WhatsApp mesmo, a gente já está acostumado a passar raiva mesmo, né? Então eu passo a palavra ao secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, que com certeza o deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, trará aqui uma... Alguém mudou aqui a tela, o doutor Otto saiu, como é que é? Não, não, eu estou aqui, eu estou aqui, é só, acho que, eu pedi uma apresentação. Ah, o senhor vai fazer uma apresentação? Ah, então tá bom. Com a palavra o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis. Obrigado pela participação do senhor, doutor Otto. Ok, bom dia, presidente, deputado Sargento Rodrigues, mais uma vez, minha saudação ao deputado João Leite, que foi, na verdade, foi meu ídolo quando eu era criança, né, grande goleiro do maior time de Minas. E ao deputado Gustavo Santana também, minhas saudações, deputada Celis Laviola, deputado Zé Reis. Bem, deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria de fazer uma apresentação inicial, né, primeiro dizer que eu, o governo, particularmente eu, nós temos grande respeito pela área de segurança pública. Então, acho que isso é a fala inicial. mas, vamos lá, se puder passar o slide. Bom, é, gostaria de, primeiro, né, mostrar como que está a situação fiscal de Minas Gerais. 2018, encerrou-se com um déficit de R$ 11,2 bilhões, 2019, encerrou-se com um déficit de R$ 8,6 bilhões, e em 2020, até agosto, o déficit que nós estávamos, que aconteceu, foi de R$ 1,5 bilhão. R$ 5,5 bilhão. Se puder ir para a próxima. Com relação à receita, eu acho que é melhor mostrar o próximo, que eu vou mostrar nas mesmas bases, por favor, próximo slide. Isso. Então, aqui eu estou comparando 2018, 2019, 2020, as fontes de receita do governo, as fontes de receita desculpa, as fontes de despesa do governo, então, pessoal e encargos, nós temos aí R$ 31 bilhões, demais despesas correntes, R$ 12 bilhões, transferências constitucionais aos municípios, R$ 12 bilhões, aqui é importante dizer que somente em 2020, embora esteja aqui R$ 12 bilhões, não aparece os R$ 3 bilhões que nós vamos pagar, e estamos pagando aos municípios referentes ao governo passado. Serviço da dívida, nós podemos verificar que em 2020, até agosto, subiu R$ 6 bilhões, e estamos com um investimento aí cerca de R$ 1 bilhão a maior do que foi em 2019. Se puder ir para o próximo. O resultado primário, que aí mostra quais são as receitas próprias, primárias do governo, e as despesas primárias, quer dizer, extraído as despesas financeiras com serviço da dívida, então, a gente pode verificar que sem o serviço da dívida, até agosto de 2020, a gente tem um superávit de R$ 4 bilhões e R$ 600 milhões. Então, esse é um superávit primário que desconta ou desconsidera o serviço da dívida no ano de 2020. Mais uma vez, é importante dizer que os atrasados que nós estamos pagando e que representa caixa no momento, não aparece no resultado orçamentário, porque, na verdade, esses R$ 4,600, nós temos que descontar que já pagamos até agosto R$ 2,2 bilhões por exemplo, para os municípios de atrasados ou daquele apropriação incorreta dos impostos municipais, do repasso aos municípios. A próxima. Bom, aqui, obviamente, para isso, nós tivemos aqui, sem dúvida, a colaboração da Assembleia Legislativa quando aprovou aquela reforma administrativa que nos permitiu cancelar cargos, reduzir o número de funcionários de terceiros, permitiu reduzir o número de pessoas conseguindo de funcionários de livro e nomeação. Então, existe um indicador muito importante na lei de responsabilidade fiscal que é a receita corrente líquida, na verdade, a despesa de pessoal dividida pela receita corrente líquida do Estado. Aqui, nós estamos comparando 2018, 2019 e 2020. Nós recebemos um comprometimento de 66,65 quando a lei de responsabilidade fiscal estabelece o limite superior de 49%. Um ano depois, nós conseguimos reduzir isso para 58,42 e agora conseguimos reduzir para 55,33. Então, nesses 20 meses de trabalho, nós conseguimos reduzir quase em 12 pontos percentuais o excesso. Ainda faltam seis. Mas é porque realmente o Estado que nós recebemos estava em Estado lastimável. Pode ir para a próxima, por favor. e aqui a gente verifica as despesas divididas entre ativos, inativos e terceirizados. A gente pode verificar que os gastos de terceirizados e ativos caíram e os gastos de inativos continuam subindo. Por isso que foi importante nós aprovarmos agora a reforma da Previdência. Pode ir para o próximo. Além disso, além de essa situação dramática em termos de gasto pessoal, a gente queria mostrar aqui também que tanto em 19 quanto em 20 até o momento nós estamos fazendo os índices constitucionais de educação e saúde. Se você olhar até em valor absoluto, estamos maiores do que se gastava tanto em saúde quanto em educação do que em 2018. pode ir para o próximo. Aqui comparando país, exatamente. Ótimo, acho que pulou, acho que tem que voltar um slide aí, por favor. Não, é isso mesmo, tá? Ok. Não, desculpa, pode ir para frente. mas eu queria mostrar para os senhores a situação da dívida em Minas, além de tudo, possui uma dívida com a União, com bancos públicos, com bancos privados de 143 bilhões de reais. Pode ir para o próximo. E agora eu queria falar um pouco das carreiras da segurança, fazer uma comparação do quantitativo de cargos ocupados e os critérios que nós estamos adotando. Bom, o primeiro critério que nós estamos mostrando aqui e que eu sempre vejo ser apresentado, quando nós comparamos a quantidade de cargos previstos na lei dos efetivos de cada instituição com a quantidade de cargos ocupados. E aí nós temos o percentual de ocupação, que dá numa média aí, somando todas as carreiras da segurança pública, 73%. importante dizer que esse ano, agora, agora em novembro, já estão sendo chamados, ou já foram chamados mil pessoas para o concurso de soldado da polícia militar. Vamos para a próxima. Mas eu gostaria de fazer uma outra comparação, se os senhores me permitirem, que é comparar a quantidade máxima de efetivo que existiu em cada uma dessas instituições com a relação de cargos ocupados. Porque, embora exista a lei do efetivo, essa lei, no meu entendimento, ela mostra a quantidade máxima que pode ter de efetivo em cada uma dessas instituições. Mas eu quero, então, comparar com a quantidade máxima de efetivo que já aconteceu nos últimos dez anos. E, quando a gente faz esta comparação, a gente verifica que há um salto no quadro de ocupação. Nós saímos de 73% para 86%. Então, a situação já muda de figura. E, lembrando, senhores deputados, senhor presidente, que, na verdade, o que o senhor falou era que eu até tinha acabado de pedir para nosso pessoal na CEPLAG fazer o levantamento, comparar agora qual que é o efetivo em setembro de 2015 e com a quantidade de cargos ocupados. Por que setembro de 2015? Porque pela lei de responsabilidade fiscal, que foi quando o Estado entrou ou superou os limites da lei de responsabilidade fiscal, infelizmente, esse é o parâmetro que nós temos que seguir. Então, provavelmente, essa taxa de ocupação irá subir um pouco mais. Eu só quero dizer, assim, que eu sou consciente da importância de nós colocarmos o efetivo principalmente da área de segurança. Mas, primeiro, nós temos uma limitação legal que é a lei de responsabilidade fiscal. Isso só mostra, mais uma vez, que quando a gente tem um mau administrador, um mau governo, o mau dura muito tempo. Porque, para estragar o Estado, você consegue fazer isso rapidamente. para consertar o Estado, aí você demora muito tempo. Porque não é uma tarefa simples. Então, a gente enfrenta essa limitação, primeiro, inicial da lei. e a outra limitação que nós, a gente está estudando e tem sido alvo de discussões e eu sei que tem sido alvo de cobranças dessa Assembleia, cobranças legítimas que o senhor deputado Sargento Rodrigues faz, o deputado João Leite faz, o deputado Gustavo Santana faz, a deputada Celise Laviola faz, vários deputados nos fazem, são cobranças legítimas pela nomeação de um maior efetivo. Mas nós também temos uma preocupação porque a gente tem compromissos que a gente gostaria de manter com os funcionários, com os servidores. na verdade, para a área de segurança, hoje, embora a gente ainda não consiga pagar no quinto dia útil, nós já conseguimos pagar de uma única vez, então isso aí já foi uma evolução, e a gente tem sempre essa preocupação de o que adianta também colocar mais gente e depois piorar a situação de pagamento de todos. Então a gente sempre tem que fazer um equacionamento financeiro. Bem, senhores, senhor presidente, senhores deputados, demais pessoas que estão assistindo a essa audiência, acho que inicialmente era isso que eu tinha para colocar. Bom, agradecemos a participação aí do doutor Otto. Doutor Otto, antes mesmo que eu passe a palavra aqui aos inscritos, acho que talvez seja o porta-voz aqui da própria comissão, deputado João Leite, de fazer a pergunta. Doutor Otto, todos que aqui se encontram estão pelo menos nos aguardando do governo, um cronograma. O senhor esteve aqui, se eu não estou equivocado, em 2019, inicialmente tinha apresentado um cronograma, inclusive da nomeação dos delegados, inicialmente chamaria 25, nós temos isso gravado em notas taquigráficas, foi feito nessa comissão mesmo, e a exemplo desse cronograma que foi anunciado pelo senhor lá atrás, com relação, porque o que nós temos aqui de excedentes, nós entendemos que é um número bem ínfimo, eu usei essa expressão com o senhor, usei ontem e vou usar de novo, 65 delegados, em que pese o número atual aqui ainda é até um pouquinho menor, deputado João Leite, e parece que agora acabou para 62, 62 delegados num estado com 853 municípios, não danei para tapar o buraco do dente, foi essa expressão que eu usei, que é uma linguagem muito conhecida por todos nós para dizer da insignificância do número, mas é um número que representa muito para a instituição, da mesma forma, os 152 e dois escrivães, os 150 excedentes. Na polícia militar, não sei se eu estou aqui equivocado, mas o número de excedentes também é um número pequeno, se eu não estou aqui equivocado, é um número em torno de 500 e pouco, 500 e poucos excedentes, eu até não deixei isso aqui muito bem organizado, são tantos requerimentos que nós já encaminhamos para o governo, 568, então eu não estava equivocado, não, falei 500 e pouco, 568, os excedentes da polícia militar, ou seja, se nós juntarmos os excedentes da polícia militar, do bombeiro, da polícia penal, sócio-educativo, da polícia civil, nós não teremos aí um número tão expressivo, e obviamente algumas carreiras, a situação é muito mais gritante, como eu disse aqui, então, está aqui, agora está aqui na minha mesa mais clara, CFSD-PM 568, CFSD-BM 259, 137, 237 do bombeiro, 568 da PM, 60 delegados, 152 escrivães, quer dizer, quando a gente começa a somar esses números, a gente percebe que não é um número tão expressivo, é óbvio, todo o cenário que o senhor colocou, nós entendemos, conhecemos, o senhor tem absoluta razão quando diz que quando um governo faz um estrago, leva-se muito tempo para reequilibrar essas finanças, leva muito tempo para corrigir as falhas, porque uma vez feito o estrago, às vezes são compromissos que são assumidos, e de longo prazo, e aí vão impactando, vira despesa fixa de algumas áreas, mas nós entendemos também que o ato de governar é um ato de estabelecer prioridade, já com 22 anos de mandato, nós sabemos disso, e o que nós estamos fazendo aqui, o apelo para o senhor, para a COFIN, é para que o governo estabeleça uma prioridade em recompor os efetivos de uma área tão necessária tão vital para o próprio governo, para o próprio governo. Então, deputado João Leite, o que nós gostaríamos de ouvir do doutor Otto é se ele tem como nos passar um cronograma, uma data, uma expectativa para que a gente não fique aqui, deputado Gustavo Santana, realizando audiências públicas sem um aceno do governo, ou que também, se não houver essa possibilidade, que a gente seja também informado pelo governo, de preferência formalmente, porque assim, pelo menos, a comissão deixa os documentos, ou que o governo receba o mais rápido possível o conjunto dos deputados para que isso fique mais claro para a gente. Nós precisamos ter por par do governo um aceno. O que o senhor trouxe de histórico, o que o senhor colocou, eu, deputado João Leite, que estávamos aqui, o deputado Gustavo Santana, no mandato passado, nós assistimos às atrocidades que foram feitas, sim, no governo anterior. Mas, às vezes, o senhor tem aí um cronograma. Olha, deputado, nós vamos chamar os escrivães e os delegados daqui 30 dias, nós vamos chamar os excedentes do CPSD-PM-BM daqui 60 dias. Eu tive uma notícia ontem, doutor Otto, que talvez, compartilhando com o senhor e o senhor possa também nos trazer detalhes, haverá uma compensação por parte da Vale. E o senhor faz parte dessas compensações aí, desse acerto, desse grupo que participa efetivamente, o senhor já participou de várias reuniões. Deputado, deputado João Leite, há uma sinalização de um governo já receber em dinheiro algo em torno de 25 bilhões da Vale. E uma das áreas que devem ser compensadas é a área da segurança. Porque o tanto que a Delegacia de Meio Ambiente trabalhou, o tanto que o Instituto de Identificação trabalhou, o Instituto Médico Legal, a perícia criminal, os bombeiros, os policiais militares trabalharam efetivamente no episódio Brumadinho, que a Vale de forma, eu diria, criminosamente causou, nós sabemos que é uma forma de compensação do Estado e o Estado poder estabelecer essas prioridades. Quem sabe o senhor tenha aí uma notícia de cronograma. Quem sabe o senhor traz uma notícia aí de que a gente aguarde um pouco mais a posição do governo do Estado e não fiquemos aqui num debate e numa audiência, deputado João Leite, sem nenhum encaminhamento, eu diria, mais propositivo, mais concreto. É essa a minha solicitação que eu faço ao senhor. O deputado João Leite brincou aqui, falou que o senhor ia anunciar. Nós sabemos que a responsabilidade é muito grande, sabemos do empenho do senhor e sabemos da boa vontade que o senhor tem. Isso aí nós sabemos. Tanto eu, como o deputado João Leite, Gustavo Santana, nós sabemos. Tudo que o senhor pode fazer para ajudar, o senhor faz, obviamente, com absoluta responsabilidade. Mas nós gostaríamos, deputado João Leite. Vossa Excelência, tem a palavra. Antes do senhor responder, o deputado João Leite pediu a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Caríssimo secretário Otto Levy, imagine, não é que nós estamos vivendo esse tempo e eu não parei, não. Estou viajando, estou viajando o Estado e nós entendemos perfeitamente o seu zelo, o seu cuidado com o erário e queria ponderar o que eu tenho visto rodando o Estado. Testa queimada de andar, de ver as coisas. foi a raposa, ver os trilhos retirados e o que a gente vê no Estado nesse momento, nós podemos recorrer à polícia, podemos recorrer à saúde e a educação tem uma orientação de não funcionar neste momento, ela não está funcionando remotamente, 25% é encaminhado para a educação, 12% para a saúde e a segurança pública, nós precisamos ter uma atenção. Com a sua inteligência, qual é o apelo que eu faço? Tem vários setores do Estado que não tem neste momento a importância que tem a segurança pública. Ela é fundamental. Uma coisa que me chama a atenção e que queria que o senhor, o senhor tem muito trabalho, mas o senhor deveria em algum momento com a sua equipe discutir, é que as nossas polícias estão empenhadas em trabalhos que não são delas. Os chamados crimes federais, trafo de drogas, agora mesmo nós votamos o requerimento para de alguma forma louvar o trabalho da polícia militar, da polícia civil, porque eles não param. Eles estão nas estradas. E o pior, nas estradas federais. 25% da malha rodoviária federal está em Minas Gerais. Polícia rodoviária federal joga enquete no colo do delegado e a investigação no colo do investigador. e aquela pessoa que está entre as ferragens lá, os bombeiros militares é que vão tirar e entregar na mão do médico legista muitas vezes. É isso que acontece. E cadê o dinheiro do governo federal para tudo isso que é feito em Minas Gerais? Nesse momento que lembrou o deputado Sargento Rodrigues, nossos policiais estão adoecidos, adoecidos por causa deste volume de trabalho. Não existe coisa mais importante no Estado nesse momento. Todos podemos ir para casa, a polícia não. A polícia está na rua, a polícia penal está lá nas unidades, o socioeducativo também. Essa é outra questão também que o deputado Sargento Rodrigues levantou e que ela tem que ser discutida também. quer dizer, a lama, quem limpou a lama? Quem limpou a lama foi a polícia civil fazendo o inquérito, foi a polícia militar dando segurança para a população porque começaram a chegar os criminosos para roubar a população de Brumadinho da região, defesa civil e médico legista. E a nossa perícia, trabalhou o tempo inteiro. É algo impressionante. Quem é que paga essa conta? Eu estou vendo aí a discussão para onde o juiz irá determinar o bloqueio do dinheiro da Vale. Aí tem gente, nós vamos fazer um auditório não sei onde. Vamos fazer um sonho, não é? Então um sonho. A realidade é outra, é o barro. a realidade é lidar com cadáver, a realidade da polícia é outra. Portanto, com muito carinho meu caro amigo, você com a sua formação e sabe muito bem o que é um desastre, você acompanha sua família, seus ascendentes, sabe o que é isso que está vivendo e como é importante a segurança. Você, mais do que todos nós, sabe como é importante a segurança para a população, ainda mais num estado como esse, não é? Mais de 20 milhões de habitantes, é um país imenso com a nossa polícia militar em todos os municípios, mais de 200 distritos, polícia civil garrada nesse estado todo e gente doente. Otto, usa essa caneta, Otto, viu? Por favor, essa é a prioridade nossa, é a segurança em Minas Gerais, a nossa segurança. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Leite. Doutor Otto, antes de retomar a palavra do senhor, deputado Gustavo Santana também vai fazer aqui uma consideração. Senhor presidente, mas só mais uma interação aqui, rapidinho. nós, igual a vossa excelência falou, e eu peço ao Otto, como membro efetivo do comitê permanente, uma pessoa que temos aqui uma admiração muito grande pelo secretário, um secretário sempre atento, que nos responde, um secretário que tem responsabilidade, mas nós não podemos ficar sem uma resposta, secretário Otto. Qual que seja ela, não importa, mas nós temos que saber que a gente não pode ficar parado, os excedentes de todas as áreas não podem ficar parado no tempo. Nós temos esse problema de déficit de segurança pública, um problema muito sério de todas as áreas, dos delegados, dos escrivãos, da polícia militar, polícia de bombeiro, de todos. Então, gostaria muito de uma data, senhor secretário, e se não haver ainda, que receba essa Comissão de Segurança Pública, junto com o secretário Igor Eto e o secretário Matheus Simões, que como a V. Exª faz parte deste comitê, não há como a V. Exª não marcar essa reunião. Então, ficarei muito grato, em nome do povo mineiro, que essa é a minha função, V. Exª sabe que o governo tem um parceiro aqui nessa casa, que é este deputado, estarei sempre que precisar, mas eu não posso fugir da minha função parlamentar, de fiscalizar e cobrar. Como eu sou cobrado, e tem que ser cobrado mesmo, muitas pessoas ainda falam, deputado, eu devo estar te amolando, deputado, eu estou te mandando 3 mil mensagens, para mandar é 20, que eu fui eleito para isso, para poder representar e poder cobrar. Então, a gente precisa dar uma resposta objetiva, não podemos mais ficar nesse tempo todo, eu participo aqui, junto com o nosso presidente, nosso deputado João Leite, várias audiências públicas, algumas com presença, uma sem presença, V. Exª não, V. Exª sempre nos responde, sempre aparece, mas já teve caso aqui, que o secretário de segurança nunca vinha nessa casa, nós o convocamos. Então, a gente quer o diálogo, mas precisamos ter o respeito desses parlamentares, e exigimos, ao menos eu exijo, eu sei que os meus pares aqui são iguais, eu exijo respeito a esta casa, que essa casa não é anexo da cidade administrativa, aqui é um poder. Então, que marque a reunião, que vamos dialogar, para chegar no caminho, consenso, o mais rápido possível. Agradecemos as intervenções, deputado Gustavo Santana. Verdade, doutor Otto, nós gostaríamos, era que o senhor tivesse, pelo menos, aí um cronograma. Se o senhor não tivesse cronograma, eu não, nós sabemos se os senhores discutiram o assunto na COFIM, porque, por vezes, a COFIM se reuniu, o assunto era pautado, e depois a gente tinha notícia que o assunto não foi debatido na COFIM. O que impede a COFIM de tratar do assunto e se o senhor tem algum cronograma, alguma expectativa, ou se não tem nenhum. Porque, às vezes, também o senhor fala assim, olha, não temos nenhum, não tem expectativa nenhuma, e, talvez, com a comissão presente aí, os deputados presencialmente, a assessoria, juntamente com o senhor e os demais membros da COFIM, obviamente, possa nos dar aí uma luz de como isso poderá acontecer. Então, o que a gente gostaria de ter para o par do senhor é poderá ter um cronograma? Sim ou não? Então, temos chance de ter essa nomeação desses excedentes para minimizar os problemas? Quando? Daqui um mês, daqui 15 dias, daqui dois meses? Se não tem agora, qual que é a previsão que o governo tem em relação ao chamamento desses excedentes? Pelo menos uma previsão, eu acho uma estimativa, a gente, deputado John Leite, a gente gostaria de ter para o par do governo. passa a palavra ao secretário do planejamento, Otto Levy, para as suas, para as informações e para as suas explanações. Ok. Bom, deputado sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, deixa eu tentar responder todas as colocações que os senhores fizeram aqui. Bom, primeiro, quero deixar claro que o desejo nosso é nomear, né? Se nossa vontade fosse não nomear, a gente já teria dito isso antecipadamente. Então, essa é a nossa vontade. Quinta-feira vai haver uma reunião, mais uma reunião da COFIN, com certeza, esse assunto será analisado novamente. Nessa reunião, eu vou pedir que a COFIN, né, que os outros membros participem aí dessa reunião com os senhores, com a Comissão de Segurança Pública e darei retorno sobre esse ponto. Cronograma ainda nós não temos, né? Talvez saia algum cronograma na quinta. Vamos ver, né? Nós estamos analisando, senhores deputados, o que a gente está buscando é sempre uma fonte de recurso que nos permita nomear. só a outra colocação, o senhor falou aí sobre o acordo da Vale, então, só colocar alguns pontos aí, na verdade, então, colocando os pontos principais aí, o que o Estado, e aí, quando eu falo Estado, não é o Poder Executivo, mas o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, e a AGE, representando o Poder Executivo, entraram com uma ação no juízo, pedindo uma indenização, de 26 bilhões por danos econômicos que o Estado sofreu, e mais 28 bilhões de danos morais coletivos difusos, como reparação à sociedade mineira, então, fazendo um total de 54 bilhões. Importante dizer que nessa ação, além das três instituições jurídicas do Estado, são amigos cura nessa ação, e que assinaram essa ação, a Defensoria Pública da União, a Advocacia Geral da União, e o Ministério Público Federal. O que aconteceu há, diria, duas semanas atrás, uma reunião no Tribunal de Justiça, foi para discutir outros aspectos jurídicos, e não se discutiu de maneira nenhuma nenhum valor. nossa pedida foi 54 bilhões, e, obviamente, a gente espera, na reunião do dia 17, analisar a contraproposta da Vale e chegar num acordo. Por que que todos preferem um acordo? Porque, o senhor sabe, todos sabem, que a justiça no Brasil, e isso não é uma culpa em si, do Poder Judiciário, mas do arcabouço legal, demora muito. Então, obviamente, eu tenho, para mim, uma máxima que diz que justiça que tarda, falha. Mas, obviamente, todos serão ouvidos, o Ministério Público do Estado está convocando os atingidos para audiências essa semana, que vão anteceder a audiência de conciliação. E aí, deputado, só é importante dizer que grande parte desses recursos não virão como recursos para o Estado. Aí, nós estamos falando de investimentos, seja em infraestrutura, em saúde, em assistência social, e em segurança também. Então, a área de segurança, sem dúvida alguma, tem projetos que serão contemplados. E, obviamente, até por uma determinação do governador, a questão do auxílio emergencial dos atingidos também será discutida nessa audiência. Nós vamos estar ali defendendo esse pleito dos atingidos. Mas, então, voltando às duas perguntas, eu vou marcar essa reunião. Bom, cronograma eu não tenho, mas eu espero que talvez a gente possa dar, pelo menos, ainda que seja parcialmente, alguma notícia na quinta sobre a nomeação de excedentes. Mas quero deixar claro para todos que a vontade do Poder Executivo é nomear. Nós estamos trabalhando e procurando meios para que isso aconteça, de maneira que respeite também as pessoas que vão ser nomeadas. Porque, para mim, a gente contratar um funcionário, um servidor e não pagá-lo não é algo correto. Então, era isso. Obrigado. Agradecemos, doutor Otto. Vamos aguardar, então, quinta-feira, pelo menos, a gente tem um cronograma parcial dessas convocações aí das nomeações. Deputado Gustavo Santana, Vossa Excelência, você queria fazer alguma observação? Muito rápido. É só para reafirmar a fala última, agora, do secretário Otto, que quando, que eu sempre cobro mesmo e vou cobrar até o dia que precisar. Mas eu sempre respondo a todos os excedentes que me ligam, que mandam WhatsApp, que mandam Instagram, reconhecendo a vontade do secretário Otto, do secretário Igor e do nosso governador que quer resolver o assunto. Eu sempre falo isso com eles. Então, seu secretário, a única coisa que a gente peça é a data mesmo que eu sei que resolver e a nossa reunião junto com o COFIN, com a nossa comissão aqui, para ficar mais tranquilo para que o pessoal saiba do que está acontecendo realmente. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Subtenente Éder Martins, uma suria, pode ocupar o microfone, hein? Nós já falamos muito aqui, doutor Otto, vamos deixar aqui os presidentes de associações aqui dar uma palavrinha, já ouvir aqui atentamente. Subtenente Éder, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, PM e BM de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todas e todos, aos dirigentes das entidades de classe, sindicalistas, presidentes, aos presidentes, deputado Sargento Rodrigues, Leite, Gustavo Santana e a quem, os deputados também que estão em casa, o deputado Zé Reis e a Celis Laviola. doutor Otto, bom dia. Nós, da ASPRA, participamos já ao longo dos últimos 53 anos de diversos debates com o governo. Então, Vossa Excelência, por parte da ASPRA, tem todo o respeito. Respeito da forma com que discutimos a recomposição das perdas inflacionárias, a forma com que Vossa Excelência tratou aquela comissão e, infelizmente, nós tivemos o veto, mas isso nós não atribuímos à Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem todo o respeito da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. Bom, nós já estamos, veja aqui, o concurso de delegado em 2018, o concurso de bombeiro da Polícia, de bombeiro 2019, da PM agora também. Enfim, nós estamos com um processo que ele se arrasta há dois anos, secretário. Por óbvio, 2018, eu não me recordo, possivelmente, provavelmente, o representante da Polícia Civil vai dizer a data exata do concurso. O bombeiro foi no dia 20 de janeiro de 2019, e essa data também é muito particular, porque foi o dia de eleição na ASPRA, ocasião que eu pude ser eleito para assumir a presidência. Os números, eu não tenho dúvida que V. Exª tem, e a nossa legitimidade de falar em nome da PM e do bombeiro, dos servidores, não da instituição, razão pela qual eu vou me emitir em relação à Polícia Civil, aos agentes socioeducativos. Nós conhecemos muito bem que a Polícia Militar e o bombeiro militar, e V. Exª conhece isso muito bem e de perto, ela traz no seu, na sua programação de pessoal, ela traz uma questão muito estruturada. Então, eu não tenho dúvida que o comando, ele passa aos senhores secretários a par e passo a relação de efetivo do déficit e da dificuldade que nós encontramos e estamos encontrando no dia a dia para desempenhar as funções. Bombeiro, não precisa dizer da lei de fixação de efetivo, nós estamos com 5.400 e alguma coisa. V. Exª também tem, eu tenho certeza disso, porque um secretário da envergadura da altura do senhor o comando jamais deixaria de passar essas informações. Então, provavelmente, em dezembro agora, menos de um mês e pouco, nós teremos mais uma grande evasão. Hoje, nos quadros dados que eu tenho do bombeiro, se fosse no dia de julho, hoje o bombeiro perderia mais 527 profissionais que já cumpriram, já deram a sua cota de contribuição. V. Exª sabe que tem um problema sério, que dos 24 coronéis que estão na ativa hoje, 14 estão na bono permanência, ou seja, já ultrapassaram o tempo de permanência na instituição e podem ir para a reserva, e nós estamos falando de coronel. V. Exª sabe disso, tenho certeza que o nosso comandante coronel Estevam passa isso para o senhor. Então, pode ser que amanhã, eles saiam, nós teremos uma vacância que eu acho de difícil serem recompostos. Nós estamos falando no topo da carreira. Precisamos lembrar, e V. Exª também acompanha muito bem, que Brumadinho retomou um efetivo considerável de atuação naquela localidade que o governo de Minas deu uma resposta, ainda que se não, salvando vidas, mas trazendo e resgatando a dignidade daqueles que perderam seus parentes lá, entregando os corpos que são identificados na Polícia Civil, no Instituto de Criminalística, dando o conforto mínimo. A Vale virá aí com 54 bilhões ou qualquer coisa, mas as vidas perdidas não retoraram mais. E quem está fazendo isso lá, quem está na lama, tivemos um delay por conta da pandemia, agora nós estamos entrando num período de chuva, estará lá novamente o bombeiro. Na década de 90, 2000, a Polícia Militar, a guarnição, era composta por quatro policiais. Passou para três, para dois, essa Comissão de Segurança Pública já chamou a audiência aqui para discutir policial trabalhando sozinho, secretário. O Estado passa, as instituições permanecem, os homens estão aqui e trocando as suas vidas em defesa da sociedade e garantindo aí que o Estado seja seguro. Nós tivemos uma aprovação agora pela WTTC, que é aquela comissão que garante que Minas Gerais é um Estado seguro para vir, e é uma avaliação sobre a perspectiva e dimensão da saúde. Mas, por certo, a Segurança Pública também é um indicador que foi avaliado para dizer que Minas Gerais é um Estado seguro para se vir, para se conviver, para morar, para passear e para investir. A Amazon está investindo agora em Betim, porque Minas Gerais é um Estado seguro. E aí eu quero chegar no ponto mais nevrálgico aqui, que se V. Exª fica à vontade. V. Exª trouxe os dados aqui de folha de pagamento. Perfeito, isso é uma realidade. Mas, V. Exª não trouxe a economia que o Estado tem com a reforma da Previdência que atingiu todos os servidores do Estado. Por quê? Ou não é verdadeira a narrativa de que era necessário fazer a reforma da Previdência para que houvesse possibilidade de investir na contratação de novos profissionais, e aí foi um engodo, ou nós estamos esquecendo de colocar nessa planilha de receita e despesa essa economia que permita convocar esses excedentes. Como não é falacioso que haverá uma economia, por que nós não trouxemos para esses dados que vossas excelências têm, não sou eu, quem me dera a tê-los, que essa economia com a reforma da Previdência permitirá convocar esses excedentes. Não é a solução, mas eu asseguro com muita tranquilidade. Esses 568 policiais militares, dado a sua capacidade, dado ao seu treinamento, eles se multiplicam por quase 2, 3 mil. O bombeiro, 237, porque era 258, alguns foram chamados, porque aqueles que foram aprovados em 2019, eles já desistiram, foram para outro emprego, então são 237. Sabemos do custo da máquina, mas nós sabemos que a segurança pública, para que, com todo respeito ao Estado, nosso vizinho, Rio de Janeiro, para que nós não tenhamos milícia, que é necessário que tenham profissionais. Nós precisamos ter profissionais que defendam a sociedade. Vai ser impossível, secretário, compor as viaturas com quatro profissionais, mas é humanamente impossível que tenhamos um policial sozinho. é humanamente impossível. Então, o que nós queremos de vossa excelência, já me dou por completando aqui a minha fala, e satisfeito que quinta-feira talvez tenhamos um cronograma, mas esse concurso do bombeiro de 2019, do delegado, ele está, caso, na última das hipóteses, somente na última das hipóteses, como sugestão da ASPRA, que se convalide, você sabe por quê, secretário? Digamos que a lei de responsabilidade de fato impeça, aí nós vamos ter um delay grande, que é até 31 de dezembro de 2021. Nós teríamos uma janela até 31 de dezembro de 2021, até 31 de abril de 2022, para qualquer contratação, porque depois nós entramos no ano eleitoral para o Estado, aí a lei veda com contratação qualquer outra coisa e vai para 23. Um concurso na Polícia Militar e o Bombeiro, seu processo seletivo, ele demora um ano, a formação mais um ano. E aí, não é culpa do governo que aqui está, salvo engano, em 2004, parece que é muito longe, o governador, salvo engano, era o Aécio Neves, era ele o governador, houve uma contratação de 5 mil policiais na Polícia Militar, então significa dizer que em 2034 nós perderemos 5 mil policiais de uma vezada só. E é isso que nos preocupa quando, não V. Exª, estando no governo, os governos que compõem o Estado, que gerenciam a máquina, eles olham só para ele, para aquele seu governo. A bomba vai estourar em 2034. Se nós não estamos conseguindo contratar mil policiais por ano, mil bombeiros, o que era o necessário, mas existe uma relação entre o mundo ideal e o mundo real, nós sabemos disso, mas a bomba vai estourar em algum lugar e vai estourar, não vai ser no governo, que seja lá de que partido, que ideologia, estiver lá em 2034, vai estourar para a sociedade mineira, porque a hora que ele tiver que aposentar, ele vai aposentar. Então, caso não seja possível convocar todo, que convalide esse concurso, porque, olha, se não convocar agora, na janela, entre 31 de dezembro de 21 até abril, V. Exª vai abrir um concurso, não convocou esse, talvez convoque um número maior para que possam ser efetivados. E quem já fez um concurso em 2018, que fez em 2019, que já esperou esse tempo, que, se não for possível convocar todos agora, que nós consigamos abrir uma janela para que eles possam ser reprovoitados antes de abrir um novo concurso, porque a demanda existirá. Então, agradeço a V. Exª e, mais uma vez, as deferências, os nossos respeitos e a forma com que o senhor nos tratou. Firme, defendendo o Estado, enxergando o Estado, enxergando também o servidor. Então, muito obrigado, o senhor, pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, senhores. Obrigado, subtenente Eder Martins, presidente da ASPRA. Indago-se mais alguém e deseja fazer uso da palavra. Sindep. Bruno Viegas, depois o assessor da Associação dos Delegados, depois o doutor Mário. Eu só pediria que não fizesse o uso do mesmo tempo do subtenente Eder, porque eu acho que o assunto já está, eu diria, nós tentamos aqui, inclusive, esgotar as possibilidades das respostas para o parto dos secretários. Vocês assistiram e acompanharam para e passo cada momento da audiência. Com a palavra, Bruno Viegas, presidente do Sindep, Sindicato dos Escrivães, aqui do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado João Leite, secretário Otto, deputado Gustavo Valadares, colegas aqui presentes. O secretário, Gustavo Santana, desculpa. O secretário apresentou alguns números aqui e eu também gostaria de apresentar que o déficit na carreira de escrivão é de mais de 50%. Eu nunca vi uma defasagem no cargo dessa magnitude. Então, eu acho que esse número aqui já fala, já mostra o recado. Nós temos pelo menos 1.526 cargos vagos. E a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos atentos, porque desde 2015 nós consultamos todos os boletins do Diário Oficial e nós verificamos que existem 303 vacâncias por exoneração. Por exoneração, sem contar aqueles colegas que morreram. Então, isso aí está superado. Nós temos plena convicção que os 151 podem ser chamados imediatamente. e como o deputado falou, o sargento Rodrigues falou, é uma questão de prioridade, questão política. Então, a gente pede a sensibilização da COFIM, do secretário Otto, dos colegas para chamarem, porque o serviço tem aumentado muito nessa pandemia, principalmente crimes virtuais, é preciso investigar. Existe o fenômeno dos adocs, que é um amadorismo, que a gente espera que o governo reconheça. os profissionais qualificados que passaram nesse concurso, que estão aí dispostos a entrarem para os quadros da Polícia Civil e agregarem valor às investigações. Além disso, a gente acredita que desde 2018, quando foi feito o concurso, houve tempo para planejar, senhor secretário. Então, no ano passado, nós participamos aqui do debate do orçamento, os excedentes estiveram presentes, então nós acreditamos que houve sim tempo para um planejamento e como o Eder bem falou, nossos salários líquidos foram reduzidos pela Previdência, quer dizer, então ainda temos esse problema que é gravíssimo e nós esperamos que um governo que se coloca como sendo técnico enxergue esse déficit de 50% de vacâncias nos nossos cargos e para que isso agregue valor às investigações, porque a falta de escrivão só favorece a impunidade. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Viegas. César Duarte Matoso, assessor da Presidência e Associação dos Delegados da Polícia Civil, apresentando o Dr. Mário Correia Santos. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa importante comissão que muito tem contribuído com as polícias do Estado e com o povo mineiro. Deputado João Leite, admiração pelo senhor, não só na cadeira, na passagem esportiva, como na passagem também legislativa. é sempre uma alegria ver a sua atuação e o seu conhecimento pessoal da polícia, até porque seu pai foi policial e o senhor sempre se manifesta e relembra a história do seu pai. Deputado Gustavo Santana, deputado Zé Reis e deputada Celis Laviola. Agradeço o espaço concedido à Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais e bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, concordar com o secretário Otto Levy quando ele afirmou claramente que a justiça que tarda falha. Mas eu gostaria que o secretário de Estado imaginasse ele que é de Belo Horizonte, se ele ligasse para a Polícia Militar numa situação de emergência e essa polícia tardasse. Se, no caso da Vale, é possível a realização de um acordo e a compensação financeira, no caso das polícias e no caso da atuação da justiça criminal, isso não é possível. Porque, quando a polícia tarda, muitas vezes a vítima sucumbe ao crime e ao criminoso. Aqueles slides que foram apresentados com despesas macro do Estado, bilhões, estão muito além da realidade que hoje nós precisamos, que é uma singela nomeação de aproximadamente de 65 delegados de polícia num cenário de 900 vagas na carreira de delegado de polícia, 300 vagas de peritos criminais, 99 vagas de médicos legistas. O deputado João Leite alertou aqui quanto uma figura inusitada de perito ad hoc, médico legista ad hoc, escrivão ad hoc. Minas Gerais, como disse a essa comissão, o diretor do Instituto Criminalista, criminalístico, Tales, é referência para o país. Minas Gerais deu demonstrações exitosas na identificação de milhares de centenas de corpos na tragédia de Brumadinho, da Vale. E Minas Gerais não pode estar sujeita a esse tipo de improviso com uma carreira tão importante que é a carreira policial civil. Temos ainda um clarão de 1.500 escrivães de polícia e 4.000 investigadores de polícia. A despesa com a nomeação desses servidores, ela é ínfima, ela é irrisória numa análise macro das despesas do Estado. O custeio da polícia civil em 2019 foi em torno de 128 milhões, o custeio em 2020 e 92 milhões, investimento zero. Essa falta de investimento e modernização da polícia civil e a carência de servidores no quadro atual leva ao surgimento de ideias inusitadas, muitas dessas ideias que são trazidas aqui à Comissão de Segurança Pública. Comenta processo da criação do, a partir da criação do SEMA, a notícia da retirada do DETRAN da Polícia Civil, mas nós estamos atendendo todos os municípios mineiros, a Polícia Civil tem um trabalho exitoso, exemplar, no licenciamento de veículos, na habilitação de condutores, nós não temos investimentos e querem retirar o DETRAN. Surgiu a ideia de retirada da perícia da Polícia Civil, porque a perícia não teria investimentos, dentre outros argumentos. O investimento, a Polícia Civil está sem investimento como um todo. Não só a perícia criminal e a medicina legal têm sido afetadas por isso. Mas essa ideia de secção causa um espanto a DEPOL, foi objeto de manifestação prescrito, que já deve ser do conhecimento de vossas excelências. Eu não quero aqui me alongar, mas não posso deixar de pontuar que há um manifesto, através do perito João Batista, médico legista, doutor João Batista, do perito Sérgio Márcio, já há uma baixa assinada para permanência no corpo da Polícia Civil. E eu não vi nenhuma baixa assinada em sentido contrário. Inclusive, o médico legista doutor João Batista falou a essa comissão e disse com muita clareza que quando ele abre o laudo pericial, somente ele sabe o que ali vai escrever, que ele tem total independência na realização do seu trabalho. E tudo que está fora disso são falácias, até porque os líderes inteligentes acreditam na metade do que ouvem. E os líderes pespicazes, como os senhores, sabem qual metade acreditar. Doutor César, pedi o senhor, o assunto que o senhor acabou de adentrar, já foi objeto de audiência pública. Doutor João Batista foi ouvido por nós aqui, teve acesso à palavra, o chefe da Polícia Civil deixou sua posição e como presidente da comissão a gente tem por hábito não deixar que o objeto do requerimento seja desviado. Doutor João esteve comigo, o perito Sérgio estiveram comigo ontem, entregaram o manifesto assinado por cerca de 400 peritos e médicos de registro. Então eu só pedi o senhor para a gente ficar no foco da convocação dos excedentes da Polícia Civil em face do que está previsto no regimento interno e no requerimento. Ok? Pediu o senhor. Muito obrigado, sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues. Há uma ansiedade da Associação dos Delegados em trazer esses assuntos e vou me ater ao tema, insistir na nomeação dos servidores porque não há impacto financeiro significativo na nomeação de tão poucos servidores. E a ausência desses servidores é a falta de atendimento da população mineira, é a falta de atendimento da polícia militar e com a consequente vitimização secundária daquele cidadão inicialmente alvo do crime e que depois não tem a continuidade das investigações e do inquérito policial. São essas considerações que a Depol gostaria de fazer. Muito obrigado aos senhores. Obrigado ao doutor César Duarte Matoso. Convidamos o Mário Antônio dos Santos, diretor do Sindicato Servidores da Polícia Civil, representando esse ato. José Maria de Paula, presidente, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Na pessoa do meu querido deputado e irmão Sargento Rodrigues, eu cumprimento os demais deputados e também ao doutor Otto. A minha fala, primeiramente, eu quero pedir desculpa pela ausência do nosso presidente Zé Maria de Paula, em detrimento de estar cometido de uma doença e mando um abraço a todos. Eu pedi a palavra, ô deputado, para manifestar com referência realmente a essa deficiência que temos hoje na Polícia Civil. ser a termos ao número de candidatos excedentes a serem nomeados de acordo com o déficit da Polícia Civil, são 215, sendo 65 delegados e apenas 150 escrivães. E onde isso vai atingir os investigadores? Veja bem, na Polícia Civil hoje, os investigadores de Polícia estão sendo focados no exercício de alguns trabalhos da carreira de escrivão. Então, se não temos escrivães, o investigador de Polícia está tendo que executar algumas atividades da área dos escrivães. E como nós também estamos com déficit de mais de 45% de investigadores dentro do contexto, então, realmente, hoje, a investigação está sendo prejudicada em deficiência do desvio de função. Então, nós estamos aqui, doutor Otto, pedindo encarecidamente, a Polícia Civil, ela está adoecendo. Foi muito bem dito aqui. Nós, infelizmente, estamos com uma sobrecarga muito grande. E o serviço, como está ficando ineficaz, a Polícia Militar também, ela está sendo prejudicada. Por quê? Porque quando chega num flagrante, numa delegacia de polícia, eles estão ficando lá com três, quatro, cinco, às vezes, até oito viaturas aguardando para o exercício da função deles, que é para completar aquela ocorrência que levaram até a Polícia Judiciária. Então, a minha fala vai ser bem objetiva. Rogamos ao senhor, imploramos ao senhor, a Polícia Civil está pedindo socorro. E são 215 excedentes que estão aguardando essa nomeação. Obrigado a todos. Mário Antônio dos Santos. Convidamos a doutora Maria Alice Faria, diretora dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Agradeço aos nossos convidados que permaneçam no tema objeto da audiência. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, sargento Rodrigues. Bom dia. de quem cumprimento a todos os demais deputados presentes nessa audiência e também ao nosso secretário Otto. Manifesto aqui a presença do Sindepo Minas no sentido de concordarmos com tudo que já foi dito sem nos delongarmos e manifestar aqui como uma delegada de polícia também que está à frente que está na ponta que trabalha diariamente no chão de fábrica no chão de fábrica o operacional e ver e manifestar o quanto nós fazemos com tão pouco. É assim. É resumido. Fazemos demais. Fazemos muito. Diariamente. Com muito pouco. E isso não significa que não merecemos o nosso respeito. E que já que fazem muito com muito pouco vão permanecer com muito pouco. Não. Ao contrário. Nós merecemos respeito. A sociedade mineira merece o respeito. E aqui como diretora do Sindepo Minas representando a doutora Camille manifestamos aqui também com relação aos números apresentados. Quem sou eu para discutir números? Mas não podemos aqui nos omitir de dizer que o quão caro é fazer um concurso público para o Estado. E o concurso já está aí pronto só para chamar. Chamar quem? Quem está urgentemente precisando ser convocado para socorrer a segurança pública de Minas Gerais. Então, resumidamente é isso. E também em questão de números para ser bastante objetiva a economia do Estado de Minas Gerais depende dessa segurança. Nenhum investimento virá para Minas Gerais se a gente não tiver respostas muito contundentes no âmbito da segurança de Minas e o que vem sendo feito. Isso por empenho pessoal, individual de cada policial. Todo mundo é muito envolvido, todo mundo ama o que faz, faz por amor. E assim, com essas minhas palavras, peço a sensibilidade do governo em, considerando tudo o que já foi dito, convocar com mais urgência possível para que possamos, lá na ponta, no chão de fábrica, vermos um alívio, porque, na verdade, é tampar um pequeno buraco mesmo, que não teremos ali o que se precisa, mas que já facilitará muito nos auxiliando aí nessa resposta imediata, diária, que vivemos em Minas Gerais. Muito obrigada, agradeço muito à Comissão de Segurança por considerar tanto a segurança pública, obviamente, e nos deferir aí essa possibilidade de manifestar e de aqui solicitarmos a sensibilidade do governo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Alice. Deputado João Leite, essa resposta de ofício, é bom que todos tomam conhecimento. 6 de novembro de 2020, deputado Sargento Rodrigues, senhor deputado, cumprimentando cordialmente e em atenção ao ofício 1576-2020, que solicita informação quanto ao déficit de efetivo previsto no sistema prisional e sócio-educativo, bem como no número de candidatos excedentes do processo seletivo simplificado de 2018, informo o que se segue. No momento, o número de excedentes do processo seletivo simplificado de 2018 é de 2.942 candidatos. para suprir o déficit de servidores de acordo com o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, em março de 2020, a COFIN autorizou a realização de concurso público para o provimento de 3.117 cargos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, sendo 427 para as carreiras de assistente executivo de defesa social, auxiliar educacional, 2.420 para agente de segurança penitenciário barra policial penal e 270 para agente de segurança sócio-educativo. Os processos para a realização dos concursos públicos acima referenciados estão em curso e seguindo todos os ritos e requisitos legais para que se possa realizar o provimento dos cargos de policial penal, agente sócio-educativo e assistente executivo de defesa social nas melhores condições possíveis, sendo que apresenta para o momento colocamos em exposição General Mário Lúcio de Araújo, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Acho que seria bom ler essa resposta aqui porque compartilhando a informação com os senhores que aqui estão. Deputado João Leia, de V. Exª, desejo fazer outra palavra? Sim, gostaria rapidamente. V. Exª, encontra para nós, viu, doutor Otto, um exemplo, no jornal Estado de Minas agora, pela internet, batida entre ônibus e carreta, deixa sete feridos na BR-381 próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo. Nós temos sete feridos, o helicóptero dos bombeiros desceu no local e trouxe o motorista, já teve as pernas amputadas e tem traumatismo crâniano, ele está no hospital João XXIII. Então, nossos bombeiros foram para lá, os peritos estão lá, não vai ser a Polícia Rodoviária Federal que vai lavrar, vai ser o delegado, imagino, ali, de São Gonçalo mesmo, ou João Molevade, que está pertinho. e nós temos, então, essa situação, tem aqui uma foto do helicóptero descendo, com toda a estrutura da segurança trabalhando, mas hoje também nós tivemos um acidente de peste, ontem, um acidente de peste de Barbacena, matou quatro da mesma família, incluindo um bebê. Então, médico legista, polícia, eu queria saber, doutor Otto, o deputado Sargento Rodrigues já fez um requerimento para visitarmos o ministro da Justiça. Eu vou dar aqui o número do fim de semana prolongado, do dia 3 de novembro, 21 mortos e 265 acidentes nas rodovias mineiras. Cada acidente desse tem a polícia presente. Se está nas ferragens, não é o SAMU que retira. Quem tem desencarcerador é só os bombeiros. Quem faz o processo? Não é? É a polícia civil. O investigador vai lá, o perito vai. Nós temos 21 mortos num final de semana prolongado nas estradas. Quanto é que o governo federal vai pagar? O motorista já está lá no João 23. O senhor está pagando, viu, doutor Otto? O senhor pagou também o deslocamento do helicóptero. Até pedi aqui um especialista, Ricardo Coutinho, para me dar o valor desse deslocamento. Interessante que a Polícia Rodoviária Federal, no boletim dela, disse que não tem vítima no acidente de São Gonçalo. Está aqui a foto do helicóptero dos bombeiros. o senhor paga essa conta, viu, doutor Otto? Então, eu queria fazer uma sugestão. O governo de Minas tem que ir a Brasília, no Ministério da Justiça, ou no Presidente da República, e cobrar a conta de 25% da malha rodoviária federal em Minas Gerais. Qual que é esse custo? E com essa estrutura das nossas polícias. a situação das nossas polícias, porque o Estado tem dificuldade, e hoje mesmo o Estado empenhou a Polícia Civil, os bombeiros militares, a saúde do Estado para atender um acidente numa rodovia federal. Ontem tivemos quatro mortes na 040, hoje esse acidente na 381, e o Estado de Minas Gerais pagando essa conta e não tem dinheiro para colocar mais servidores para atender a população. muitos que são atendidos nas rodovias federais não são de Minas Gerais, estão atravessando Minas Gerais, estão com outro destino. Queria fazer a sugestão, viu, tem que ir a Brasília e apresentar essa conta para o governo federal, aí nós teremos recursos para termos um efetivo condizente com a demanda que esse país que chama Minas Gerais dá às nossas polícias. Obrigado, deputado João Leite, mais algum participante deseja fazer uso da palavra? Gente do céu, cuidado para vocês não ficarem repetindo, 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 um assunto que já está bem afunilado. Acabei de dar uma resposta agora dos agentes penitenciários, tem alguém querendo fazer uso da polícia penal? com o microfone. Vamos tentar então ficar em três minutos que aí a gente consegue... Bom dia, bom dia a todos e a todas. Só um instante, eu não tenho problema em fazer audiência pública, audiência pública inclusive para mim deveria estar abarrotada de gente. Tanto eu como o deputado João Leite, o nosso perfil parlamentar é do processo legislativo, é do debate, é de comissão, é de plenário, mas é porque a gente também percebe os temas quando eles estão bem afunilados e quando a gente já tem um encaminhamento já proposto, por isso que a gente, eu fiz aqui a observação, que a gente também não precisa ficar muito repetitivo. O Mário aqui foi muito objetivo, focou no assunto, falou rapidinho. Então é isso, então eu peço para que seja objetivo, foque no assunto e aí três minutos todo mundo consegue falar, ok? O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas, obrigado pela oportunidade, quero cumprimentar ao presidente e também aos deputados aí presentes, virtualmente também. Nome completo. Vladimir Batista Dantas, representante do SINDASP, Minas Gerais, Sindicato dos Agentes Penitenciários Policiais Penais. Então, o presidente Jean não pôde participar, eu estou aqui representando mesmo. O quadro que o senhor Otto, ele propôs aqui para nós aqui, nesse debate, ele informou na FEJUSP, na nossa área, que tem 14.623 servidores, que é o quadro máximo de período de 2010 até o atual, quantidade de cargos ocupados, 14.296 no percentual de 98%. Eu quero aqui confronter essas informações, não estão verídicas, não. O nosso número vai muito mais além. eu reforcei aqui, que nós participamos de outras comissões aqui anteriormente, falei que o nosso déficit é muito maior. E venho reforçar ainda mais. Na Polícia Penal, o déficit é maior do que está proposto aqui. Nas outras, nossas co-irmãs aqui, está beirando mais ou menos os 50%, 45%, o nosso também está da mesma forma. Porque, para você executar um serviço dentro de uma unidade prisional, para uma demanda de preso de alta periculosidade, você não pode ir com uma única pessoa. E eu convido a todos aqui novamente, vai no Cerece da Gameleira, que é aqui na região de BH, para vocês verem o número de profissionais. No plantão, como é que é? E aí que vocês vão chegar no número correto. Chegar e apresentar um quadro desse aqui, na minha opinião, propaganda enganosa. Não pode ser feito isso aqui. O número real é dentro das unidades. Aí sim que vocês vão ver o déficit. vai dentro das delegacias, vai lá no sócio educativo, vai lá na polícia militar, vai na viatura, como os senhores aqui mesmo falaram, que eles estão prevendo que um policial fica em uma viatura. Vai ver a rotina do dia a dia para ver como é que está. Está muito aquém do que foi informado aqui. Então, aqui, eu quero combater essas informações e convido novamente o governo, os representantes, deputados, a comparecerem para ver o número real que está acontecendo. O déficit é muito maior. Então, eu quero reforçar isso aqui para não delongar muito. Então, o número aqui é muito maior. O nosso número que eu expus aqui há três, quatro semanas atrás, para que tenha supremacia de força para a segunda profissão de maior periculosidade no mundo, que é a nossa, polícia penal, é de mais ou menos 10 mil policiais penais. 10 mil policiais penais. Ok? Muito obrigado. Tenham um bom dia. agradecemos. Alex. Bruno já falou, não é, Bruno? Alex, depois a... Deputado, é só para confrontar também esses números que foi apresentado ali, o número de servidores efetivos que tinham em tal data. Mas o quantitativo necessário, o sistema socioeducativo já teve 3.200 servidores entre contratados efetivos. E hoje, a partir de fevereiro de 2021, nós vamos ter um quadro que já foi de 3 mil, nós vamos ter 1.174. Nós vamos cair quase, vai ter menos de 30% da força de trabalho que tinha em 2016. Então, esses dados aí, eles não veio com clareza, não, eles só veio mostrando o número que já tinha de efetivo, não mostrou a realidade que é o sistema hoje com os déficits. É essa ponderação que eu tenho a fazer a respeito desses dados que foram apresentados. Obrigado. nome completo. Bom dia, Jéssica Patrícia de Oliveira, representante dos aprovados no concurso de escrivão. Também não vou me delongar, eu acho totalmente desnecessário falar da importância dessas nomeações, porque tudo já foi dito aqui hoje. Então, vou direto ao ponto, cumprimento o secretário Otto Levy, e gostaria de dizer que a nossa comissão de excedentes fez um levantamento artesanal das vacâncias geradas de setembro de 2015 até hoje, no cargo de escrivão de polícia. Então, nós olhamos dia a dia, mês a mês o diário e fizemos um levantamento que mostra que o número de vacâncias geradas do início da LRF até hoje é pelo menos duas vezes maior que o número de excedentes aguardando nomeação. Então, como o deputado já colocou, legalmente há essa possibilidade de nomeação. Nós sabemos também que essas vacâncias geram orçamento, mas que o Estado entende que o orçamento é diferente de financeiro. Nós ouvimos isso, inclusive, na semana passada do secretário Igor Eto. No entanto, a gente, corroborando até a fala do deputado João Leite, a gente sabe que o governo tem que trabalhar com prioridades. O financeiro, a gente tem conhecimento da limitação financeira do Estado, mas nós não podemos deixar de colocar aqui que investir em segurança pública é essencial e deve ser priorizado por este governo. Nós agradecemos, inclusive, esse olhar atencioso que o governo tem tido com a segurança pública, mas nós dizemos que é preciso ser feito mais e que, nesse momento, nomear 150, 150 não, porque esse número está descendo. Nós já tivemos colegas que já foram nomeados em outros concursos. Então, oficialmente, somos 152, mas hoje já tem 148 aguardando e a tendência é só diminuir. Daqui a pouco não vai ter nem mais quem chamar. Então, hoje nós somos 148 escrivães de polícia aguardando e a gente não precisa mais debater a importância dessas nomeações, a gente precisa da previsão de uma sinalização. Então, eu queria apenas corroborar a fala do pedido do deputado Sargento Rodrigues para a Secretaria de Governo de que nos dê uma previsão. Se não for possível trabalhar com datas, a gente entende que nem sempre é possível, mas que haja aí uma especulação, uma previsão, um apontamento se essas nomeações serão possíveis esse ano ainda, se no primeiro trimestre de 2020, o que está ali embargando essa decisão que a gente precisa, a gente não pode ficar nesse limbo, nesse escuro. É isso que eu tinha para colocar hoje e agradeço a oportunidade. Obrigado. O outro microfone, enquanto ela limpa de cá. Nome completo. Jean Marcos, Emanuel Sárez de Cruz, representante da comissão do PSS de PN 2018. Gostaria de dar bom dia a todos. Prometo ser bem breve, gostaria de pedir para poder colocar, por gentileza, o segundo PDF, que já está com a nota técnica. Só corrigir três informações. Primeiro, o PSS de PN 2018 não tem excedentes. Nós não somos excedentes. Foram quatro mil aprovados dentro do número de vagas. Outra informação errada, também que foi equivocada. Não somos dois mil, somos três mil e vinte e três que ainda aguardam a convocação. Ok? O processo seletivo simplificado da PN 2018 nasceu no dia 10 do 10 de 2017, em audiência pública na Comissão de Segurança Pública. Contudo, não se discutia PSS, esse concurso público, como foi anunciado pela então subsecretária da CEAP, na época, a Lene Salom Rezende, com a indicativa de que existia um impedimento do Estado em razão à decisão do TJMG que impedia a prorrogação dos contratados, que completaria oito anos. Contudo, em 14 de setembro de 2018, o ex-secretário de Segurança Pública assinou um ato de retificação de dispensa de licitação para realizar o processo seletivo simplificado de agente penitenciário. O cargo temporário foi um valor de R$ 7,577,640,00, publicado em Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, o qual ocorreu e nos trouxe até a presente data. Dos 4 mil aprovados, foram convocados apenas R$ 9,777,00, o que representa pouco mais de 20,4% do conditativo disponível. Com a justificativa de cumprimento do cronograma, no entanto, circulou pelas redes sociais uma nota técnica da CEPLAG que esclarecia um ofício que solicitava autorização para celebrar 1.426 contratos administrativos e destacava ainda a autorização emitida pela Câmara de Orçamentos e Finanças, com fim, para a contratação de até 3.541 agentes de segurança penitenciário, com o escopo de substituir os contratados que estavam em iminência de vencimento e que não poderiam mais ser prorrogados. O que questionamos nessa presente oportunidade é a vericidade dessa informação, bem como a expectativa e real viabilidade de convocação ou cronograma da continuidade das contratações após a correção dos pontos da DIN através da PL 2150 que já tramita passo largo nessa casa. O Tribunal de Justiça já declarou que o contrato de 8 anos não poderia permanecer se ele permanecesse causaria vício. O governo aditou mais de 800 contratos que alcançaram o prazo máximo nesse tempo em razão à pandemia. Nesta casa, hoje, ocorrerá uma reunião às 14 horas que irá tratar sobre a PL. O senhor estará presente e gostaríamos de pedir o apoio do senhor pela aprovação dessa PL que é de sua importância, mas gostaríamos também que o senhor atestasse que não ocorra as emendas que estão sendo propostas que poderão causar vício e fazer com que futuramente a gente volte para poder discutir de novo uma nova DIN devido às propostas absurdas que vêm tentando fazer essa emenda. Estão querendo referir essas emendas que causam vício na lei, só estamos nessa situação devido aos vícios da lei que foi revogada através dessa nova lei. nós do processo seletivo AGPEN contamos com a participação dos novos deputados na luta pelo respeito à Constituição e o bem-estar das instituições mineiras. Muito obrigado. Agradecemos ao Gia Marcos, convidando, convidamos Aline Rize dos Santos. Não, Aline não, Aline Rize não. Foi um erro aqui meu. Daniela Martins Muritiba. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos, a todos os presentes. Bom dia, Muritiba. Bom, não vou me delongar, já foi falado tudo. Acredito que o secretário também, o doutor Otto, já está ciente dos números, das vacâncias, das imposições feitas pela lei de responsabilidade fiscal, pelo decreto de calamidade financeira, mas algumas ponderações eu gostaria de fazer que eu acredito que são relevantes porque devem ser analisadas do ponto de vista orçamentário financeiro. O nosso concurso, o edital foi em 2018, o último edital para o concurso de delegado de polícia havia sido em 2011. Houve um lapso temporal de sete anos e sete meses para um novo concurso de delegado de polícia. Ou seja, esses sete anos foram sete anos sem nomeações de delegados. Isso é, acho que é impensável, é impensar nesses números para um estado do tamanho de Minas Gerais. desses 65 aprovados, 11 já foram nomeados e empossados em outros cargos públicos. Já são juízes, já são promotores, já são delegados de polícia em outros estados que possivelmente não tomaram posse. Além do mais, desses 65 aprovados, cinco já são servidores públicos do estado de Minas Gerais, já são policiais militares e policiais civis. Então, o gasto dessas nomeações é ainda menor, colocando em consideração essas informações. E, de todos os nomeados desse concurso de 2018, foram 101 nomeados, 11 já foram exonerados dos seus cargos. Então, 11 já pediram exoneração e seriam nomeações sem despesa para o estado. Então, acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Eu sei que nós todos sabemos da crise orçamentária e financeira do estado, deixada por governos anteriores, só que, ao mesmo tempo, isso não pode ser deixado de lado. Como já foi dito aqui por várias pessoas, esses 65 é um número ínfimo em questão orçamentária e isso não vai impactar diretamente no estado de Minas Gerais, só que vão ser nomeações que vão ser muito relevantes porque esses 65 aprovados vão fazer o trabalho de 200, 300 policiais. Então, eu peço ao doutor Otto essa sensibilidade de olhar um pouquinho mais para a segurança pública, para a polícia civil que tem um déficit histórico, mas também para as outras carreiras, polícia militar, agentes sócio-educativos, agentes penitenciários e que esse cronograma seja, de fato, feito e cumprido. É isso. Obrigada. O deputado João Leite traz aqui, é bom que o doutor Otto coloque-se na conta e dê ciência ao senhor Matheus Simões, ao secretário Igor Eto, ao secretário Gustavo Barbosa, a operação combate sua negação de cerca de um bilhão no setor de grãos em Minas Gerais com a participação do GAEC, de Uberlândia, polícia militar e polícia civil. Ou seja, as polícias estão, inclusive, recolhendo dinheiro. Combatendo a sonegação e permitindo uma maior arrecadação para os trabalhos do próprio Estado. Convidamos Vladimir Batista, já falou? Já. Hugo Leonardo. Hugo Leonardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de poder representar e falar pelos 237 excedentes do Corpo de Bombeiro e Militar de Minas Gerais. Primeiramente, também eu gostaria de dizer que eu vim para cá vestindo esse terno, mas a vontade mesmo era de estar vestindo uma farda. O nosso curso iniciou já há duas semanas, vai completar duas semanas agora, e os 236 que estão assistindo, eu tenho certeza que lugares deles não era estar em casa, era estar lá, trabalhando, correndo atrás e lutando, porque passamos no concurso público excelentíssimo, e não foi fácil, foram 67.545 inscritos, cerca de 55 candidatos por vaga, passamos por prova objetiva de redação, passamos por teste de aptidão físico, médico, psicológico, toxicológico, considerado um certame mais difícil para estar apto em todas as etapas. E também tenho que dizer que Minas Gerais é, como o João Leite falou, praticamente um país, o segundo estado mais populoso e tem cerca de 853 municípios. De acordo com a ONU, o bombeiro militar deveria atender, deveria ter um bombeiro militar para cada mil pessoas, e pegando o IBGE de 2020, tem 21.292.666 pessoas, dividindo pelo efetivo atual, um bombeiro militar tem que atender 3.759 pessoas. Isso é muito grande, é muito alarmante, e o déficit que existe na corporação, os 237 não representam nem 10% desse déficit. Então, é um número muito ínfimo, é um número muito pequeno, não deveria nem ser discutido. E o corpo de bombeiro militar tem obriado com o governo. Assim que ele foi apresentando o governo, a instituição representou ele juntamente com o atendimento à demanda de Brumadinho, esses heróis que têm mostrado suas garras, determinação e objetivo, mesmo com um número muito limitado, são 853 municípios e tem apenas 76 representações dessa instituição em cada município. 76 para 853. Então, não preciso nem dizer que por mais que a instituição se esforce para atender toda essa demanda, é difícil, tem um atraso. E a lei que estipulou é de 7.999, é o mínimo, não é o máximo que a gente está pedindo, é o mínimo que deveria ter. E esse valor não está sendo atingido. Tem uma... Tem 2.335 militares de déficit, somos 237, somos números muito pequenos. Então, gostaria de pedir sensibilidade do governo para se atentar a esse número e diretamente pegando essa conta proporcional que um bombeiro atende 3.759 pessoas, se multiplicarmos pelos 237, praticamente vamos atender diretamente 900 mil pessoas. É um número muito pequeno para o governo, mas para a sociedade é mais do que merecido. Então, eu gostaria de pedir que o governo se atentasse a isso. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de dar voz aos excedentes. Não vou me delongar pelo tempo curto, porque nossos representantes já fizeram muito por nós. Gostaria de agradecer o Eder também, o Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e todos os demais membros que têm ajudado a gente. Enfim, é isso e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Hugo Leonardo Braga Ferreira, representando a Comissão dos Excedentes. Tem mais alguém aqui? Qual é o seu nome? Luiz Otávio Rodrigues da Silveira, integrante da Comissão dos Excedentes Concurso Polícia Militar da Minas Gerais. Em seguida, Aline Rizzi, que é a última inscrita. O senhor tem a palavra. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque a causa é nobre e a população precisa. Agradecer o senhor, Sargento Rodrigues, e agradecer a todos que estão aí remoto, o senhor Otto, que também nos recebeu, e está atento com a nossa causa. E cumprimentar todos os presentes. Bom, os números já foram batidos aqui constantemente, não só hoje, mas a gente viu aí ao longo do mês, dos meses, que se antecede. Mas eu quero falar um número que está preocupando os excedentes, o senhor deputado, que é o dia 15, na realidade é uma data. Dia 15, de novembro, domingo, vence o concurso da Polícia Militar. A homologação do concurso vence no dia 15, domingo próximo. Nós já aprovamos o requerimento no início dos trabalhos, pedindo a prorrogação para no mínimo mais 30 dias, e pessoalmente estarei empenhado junto ao Comandante-Geral da Polícia Militar, porque depende, essa decisão é dele, e pode ficar tranquilo que nós vamos pedir a prorrogação da validade do concurso. Tá bom? Quero agradecer ao senhor, e com certeza tem muitos aí, online, que puderam escutar do senhor. O concurso do interior foram 870 vagas, e ao decorrer da semana, com as não matrículas e os indeferimentos, nós temos aí hoje 820. A Polícia Militar está presente nos 853 municípios e mais de 200 distritos. Positivo. Então, é uma polícia forte, e 820 para 853 não dá nem um militar por município. nós temos aí, me corrigem se eu estiver errado, 140 vacâncias que foram da RMBH, que estão já autorizadas desde o início do concurso. Mas essas 50 vacâncias desse novo edital, desse concurso, do interior, restariam aí apenas 378 sem autorização. Não posso nem falar que é pequeno, que realmente é um número muito pequeno. Então, é o que eu tenho para falar. E, conforme o colega nosso falou sobre as etapas do concurso, então, não basta ter o sonho de servir nas forças de segurança pública. Isso é um dom. Então, não vamos deixar desperdiçar, porque a população precisa de pessoas com esse dom de servir e proteger. Ok? Encerro assim minhas palavras. Agradecemos ao Luiz Otávio Rodrigues da Silveira, integrando a Comissão dos Excedentes do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Passamos agora à última inscrita, Aline Rize dos Santos. A senhora está presente? Os microfones? Estou presente? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Está sem vídeo, não é isso mesmo? Está sem vídeo? Estou sem vídeo. Eu queria cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, o deputado João Leite e os demais deputados presentes. Cumprimento também o secretário Otto e os demais colegas das entidades de classe da Segurança Pública e os presidentes das comissões dos excedentes. A minha fala é muito rápida também porque a gente já vem se desgastando em várias, não que não seja necessário, eu acho que é necessário, audiências públicas e que eu parabenizo aqui o deputado Sargento Rodrigues de promovê-las para a gente poder tentar suprir uma carência que vem prejudicando não somente os policiais civis, mas toda a sociedade. Porque no momento que a gente não consegue ter uma segurança melhor dos profissionais com saúde mental, psicológica, né, e polícias com estrutura, a criminalidade ela vai acabar agradecendo em como está acontecendo. Então, eu vejo que o que eu peço aqui hoje, principalmente ao secretário, é que dê prioridade, prioridade de verdade mesmo, a segurança, a situação de maior gravidade que nós temos, principalmente, notadamente da polícia civil. Porque, primeiro, que o número de excedentes da polícia civil é muito menor, 150 excedentes as escrivães e 60 e poucos, se não me engano, 65 de delegados, né, que eu vejo que não vai ter nenhum tipo de prejuízo à questão financeira do Estado. Além do que, também sabemos que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela prevê sim essa excepcionalidade para a convocação em caso de vacância das áreas como de segurança. E isso acontece, então eu não vejo porque não convocar. E também, eu peço para olhar para a polícia civil porque é uma instituição que já vem sendo sucateada ao longo dos anos por vários governos e que ela seja respeitada e os profissionais delas também. Então, o que eu vejo parece que é uma, eu não sei se é uma desconsideração que vem pela entidade, eu não sei o que acontece porque são homens, são policiais que são bons, que fazem um bom trabalho para a sociedade, apesar de estarmos com menos de 50% de efetivo. Então, eu vejo que isso aí é muito difícil de trabalhar dessa forma e estamos trabalhando as duras penas para que a gente entregue um trabalho de qualidade para a sociedade. agora, o governo, infelizmente, da forma como está, não tem como fazer um trabalho melhor do que a gente vem fazendo. Então, eu peço que valorize-nos, eu peço que chame, sim, os excedentes, principalmente, escrivães, porque a nossa carência é muito alta e é onde cai até o gargalo da própria investigação, a sobrecarga, o sucateamento, os cartórios lotados e vários escrivães com problemas mentais, saúde, por quê? Porque não aguentam, psicológicos, não aguentam e têm que entrar de licença. E olha, faz-me, Sargento Rodrigues, e demais, eu já recebi algumas denúncias de que não adianta o escrivão, o investigador, talvez, ir lá no seu psiquiatra, no seu médico, que chega na perícia e ele acaba levando bomba, mesmo que estava com o problema mental. E isso acaba, eu vou levar, inclusive, o conhecimento da chefia da polícia. Eu ainda não tive oportunidade, porque eu recebi recentemente essa denúncia. Então, eu vejo o seguinte, que nós temos que dar prioridade à segurança pública, porque nós vamos transformar dessa forma o Estado num caos. Sem segurança pública, o Estado vai se transformar num caos. Então, eu peço que o secretário Otto viabilize essa agenda efetivamente para a gente não ficar o tempo todo delongando e alimentando expectativa tanto nos excedentes quanto nos próprios policiais que estão precisando tanto que venham esses excedentes. Apesar de ser pouco, mas que vai dar um respiro a todos nós. Então, essa é a minha fala e muito obrigada a todos. Obrigado, Aline. Na verdade, deputado João Leite, nós não precisamos, não é só de convocar os excedentes. É bom. Doutor Otto, está nos ouvindo, doutor Otto? Estou ouvindo. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Isso nós vamos caminhar para o encerramento. Na verdade, ouvindo, conseguimos ouvir a todos. pedi uma certa brevidade agora mais na parte final. Nós, na verdade, doutor Otto, não precisamos apenas de convocar excedentes. Nós precisamos de recompor os efetivos das forças de segurança pública que são necessários ao Estado e, obviamente, necessários à sociedade. Então, há uma necessidade urgente. O que se coloca aqui pelos excedentes é porque esses aí, o próprio doutor Otto, que é secretário de Planejamento e Gestão, sabe que, se for abrir um outro concurso, além do prazo, doutor Otto, que demora muito, o senhor sabe o tanto que é dispendioso um outro concurso. Por isso, nós acabamos fazendo todo o apelo e toda a solicitação no sentido de convocar os excedentes ou aqueles que já estão aptos, no caso aí, do processo seletivo simplificado para ingressar nas instituições de segurança pública. Então, em que pese todos os apelos para que o senhor convoque os excedentes, e aí, no caso, quando se trata da Polícia Civil, 152 candidatos e escrivães, mas 60 delegados, é algo muito ívio. Nós gostaríamos de ver o governo em abrindo concurso público imediatamente para recompor. antes de passar para outra fase e passar a palavra para as considerações finais, doutor Otto, eu indago o deputado Zé Reis se está pronto para poder fazer uso da palavra. Deputado Zé Reis. A presidência indaga o deputado Zé Reis se deseja fazer uso da palavra. Ok. Doutor Otto, o senhor tem a palavra para as considerações finais, porque depois das considerações finais do senhor, nós, é, como diz o deputado João Leite aqui, o senhor está liberado, nós passaremos para a fase, para a segunda fase da hora do dia, que compreende a votação de requerimentos. Nós temos aqui três requerimentos a serem votados. O senhor tem a palavra para as considerações finais e, mais uma vez, agradecemos o senhor. Esperamos duas coisas, ou um cronograma, ou uma resposta na quinta-feira, pelo menos parcial, e, caso não haja nenhuma das duas, que o senhor faça, eu apelo aos demais integrantes da comissão, da COFIN, para receber os integrantes da comissão de segurança pública presencialmente, para que a gente possa tratar do assunto o mais breve possível. O senhor tem a palavra. Cobrar também de Brasília o ressarcimento de tudo que você está gastando nas rodovias federais, viu, Otto? Bom, obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, deputado da Celise, deputado Zé Reis, todos os participantes. Bom, deputado João Leite, isso que o senhor falou aí, o senhor me deu uma boa ideia, nós vamos ver como que nós podemos cobrar isso, eu tenho toda razão, porque, afinal de contas, as rodovias são federais, mas a despesa é estadual, né? Então, e quem socorre é o bombeiro do Estado, é a polícia militar do Estado. Então, isso aí é algo realmente muito importante. Só finalizando, então, senhores, eu vou, de qualquer maneira, eu vou marcar a reunião, né? Nós vamos estar analisando na COFIM quinta-feira essa questão dos excedentes. Eu acredito, foi colocado aí, eu acredito também que o Coronel Rodrigo vai prorrogar a validade do concurso aí da Polícia Militar. Um pedido do senhor para ele ajuda também, viu, secretário? Eu já pedi, eu vi aqui. Ok. rebolto. É... E aí, na quinta, à tarde, deputado Sérgio Rodrigues, eu me comprometo com o senhor a dar uma notícia aí de como que foi lá a COFIM. Eu só queria fazer só mais um comentário que, na verdade, eu vou precisar da ajuda aí dos senhores. Eu acho que o Jean Marques falou, isso é importante. Acho que hoje na comissão de administração vai ser votado o PL 2150, né? Que é... Que permite a gente renovar os contratos, né? Tanto no sócio-educativo quanto nos policiais penais que, pela ADIM, se encerrariam em fevereiro de 2021. Então, como eu sei, deputado Sérgio Rodrigues, que o senhor faz parte dessa comissão, conto com seu apoio lá no PL 2150. No mais, dizer minha alegria e respeito por essa... de estar presente aí nessa comissão, estar com os senhores deputados, estou sempre à disposição. Obrigado. Agradecemos, doutor Otto, a participação do senhor. Estamos confiantes que quinta-feira nós teremos uma boa notícia. e, ao invés de eu ficar mandando aqui esse WhatsApp burricido lá de Cuba Atlético Mineiro, manda uma notícia para nós sobre os excedentes que o senhor vai me fazer muito mais infeliz. Não é? O João Leite está rindo aqui do meu lado, mas faz parte, não é? A gente faz parte. Essa assembleia aqui mesmo, por exemplo, está com a cabeça de burro enterrada nela, e só senta presidente na cadeira atleticana. Então, deve ter, nós vamos mandar benzer aqui essa cadeira de presidente da assembleia. Então, espero que na quinta-feira à tarde, só para você ter pressa, não, pode ser às 14h01, por exemplo, ou meio-dia e um, não sei se é muito apressado, não, o senhor nos deu um retorno, nós vamos ficar aguardando aí o retorno do senhor. O senhor sabe que o senhor sempre foi muito bem recebido por esta comissão, sempre será pela forma, pelo trato, pela deferência e pela forma fraterna que o senhor sempre dirigiu a todos nós aqui, integrantes da comissão de segurança pública. O senhor pode saber também que por parte de nossa parte aqui, dos integrantes da comissão, nós teremos sempre essa, eu diria, essa deferência para tratar com o senhor. Em relação ao PL 2150, o senhor sabe do nosso empenho e eu tenho, inclusive, informado o senhor deste deputado, João Leite, o deputado, deputado Gustavo Santana, fiz o apelo ao deputado Dalmo, ele pautou a matéria, passou na CCJ, fiz o apelo ao deputado João Magalhães, ele pautou, mas aí a deputada Beatriz Serqueira apresentou o requerimento para uma audiência pública, então hoje não será votado lá, porque o relator da matéria é o deputado João Magalhães e ele avocou a relatoria. Certamente, pelo cenário que se avizinha, ele será votado na semana que vem após as eleições, porque aí alguns parlamentares estão aí nas suas bases e participando efetivamente do processo eleitoral. Então hoje é apenas audiência pública, mas é bom o senhor ter tocado esse assunto e eles aqui, para que eles também levem as informações à própria deputada Beatriz Serqueira o quanto que nós necessitamos aprovar o PL 2150. Isso ajuda o governo a ajudar a resolver problemas dos quais é a convocação de excedentes da segurança pública. Então é bom que essas pessoas que procuraram a ilusa deputada tomem conhecimento dessa posição em relação ao 2150. Nós agradecemos a participação do senhor. Caso o senhor queira se ausentar, o senhor fique à vontade, nós faremos agora a segunda fase da hora do dia para votar requerimentos. Obrigado, senhor, doutor Otto. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. E só reforçando isso que o senhor falou, é importante que as pessoas, principalmente sócio-educativo e policiais penais, levem essas informações da importância do PL 2150, que permitirá a prorrogação dos contratos para além de fevereiro de 2021, enquanto nós vamos estar organizando os novos concursos para o que se chama agora a polícia penal. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Eu preciso levar para todos os deputados. Eu sei que o senhor e o deputado João Leite estão bem conscientes, mas o senhor sabe que, lamentavelmente, tem deputada que não é bem assim. Agradecemos o senhor pela participação. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições da comissão. Indago ao deputado Gustavo Santana se está em condições de votar os requerimentos. Senhor presidente, tem condições sim. Obrigado. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. O primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência deputado João Leite, sargento Rodrigo Gustavo Santana seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedindo providência para instaurar a inquérito policial no intuito de averiguar a autoria e materialidade da ação criminosa de retirada dos trilhos da ferrovia que corta o município de Raposa considerando que tanto a legislação federal quanto a estadual proíbe a retirada dos mesmos. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento deputado Zé Reis que esse faz presente também como substituindo o deputado João Leite seja formulado o voto de congratulações com o comando 30º BPM e ao comando da 11ª região além dos policiais militares pelo brilhante e importante serviço prestado em nossa região em especial a prisão que ocorreu na cidade de Miravânia do suspeito de matar enteado durante briga familiar no estado de São Paulo cuja notícia foi também veiculada pela TV Record requer ainda ser dada ciência dessa manifestação o comandante do 30º BPM Tenente Coronel Rubens Ferreira na Rua dos Pescadores 190 Januária em votação os dois primeiros requerimentos como voto o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente deputado João Leite me parece senhor presidente que eu voto sim no primeiro requerimento de raposos e o outro eu serei substituído pelo deputado Zé Reis não então o meu voto nos dois requerimentos é sim senhor presidente deputado Zé Reis está do bloco Minas tem história Minas tem história como vota o deputado Zé Reis abriu o microfone dele como vota o deputado Zé Reis voto sim voto sim senhor presidente o deputado Zé Reis não sei se ouviu ele está escrevendo às vezes o microfone vota sim esse presidente também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos deputado Zé Reis é por causa da distância Januária é 630 quilômetros então as mensagens demoram um tiquinho mais deputado João Leite passa a presença dos trabalhos a vossa excelência para apresentação de requerimento de minha autoria tem a palavra a vossa excelência subtenente Éder Martins nossa senhoria que esteve lá juntamente com o deputado federal subtenente Gonzaga esse requerimento aqui nós estamos apresentando uma moção de repúdio considerando os fatos ocorreros na cidade de Passos recentemente o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja formulada manifestação de repúdio ao candidato a prefeito Aquiles Grintasse Vasconcelo de Passos que após tentar ingressar armado em um debate que ocorria na Câmara Municipal desobedeceu a ordem de parada da Polícia Militar e fugiu em alta velocidade colocando em risco sua segurança e dos demais usuários da via pública assim como a vida dos demais como a vida de dois sargentos por investir seu veículo contra a viatura policial segundo a Polícia Militar um dos militares ficou preso entre o carro e a viatura e sofreu uma lesão na costela o candidato foi preso após insistir na fuga e atingir uma casa no veículo a Polícia Militar encontrou uma porção de cocaína uma quantidade de dinheiro e arma sem registro e a perícia da Polícia Civil localizou uma porção de maconha requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Partido Político Avante aqui na sua sede em Belo Horizonte e é o comandante-geral da Polícia Militar este é o requerimento deputado João Leite em votação o requerimento como voto deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente deputado João Leite vota sim como vota deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente portanto deputado Zé Reis como vota sua excelência deputado Zé Reis desde januária deputado votou pelo chefe votou sim o deputado Zé Reis portanto está aprovado o requerimento devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia deputado Sargento Rodrigues agradeço deputado João Leite agradeço a participação do deputado Zé Reis e que aí no norte de Minas acompanhou o desempenho e a atuação dos policiais militares do trigésimo batalhão sediado em januária agradecemos a participação do deputado Gustavo Santana e pedimos ao deputado Gustavo Santana que reforce o apelo ao governador Romeu Zema e ao secretário Igoreto para que chame o mais rápido possível os excedentes aqui conforme já nominados aqui durante toda a audiência pública deputado Gustavo Santana pedimos vossa excelência que faça o apelo já que vossa excelência estará com o governador Romeu Zema e com o secretário o Igoreto reforce o pedido porque nós não necessitamos apenas da convocação dos excedentes precisamos de abertura de concurso público urgente porque senão a coisa vai se agravar ainda muito mais em termos de prestação da política pública segurança pública em Minas Gerais senhor presidente vossa excelência tem a palavra pode ficar tranquilo reforçarei estaremos agora fazendo uma viagem junto com o governador secretário de governo aonde levarei todas as demandas faladas aí nessa condição de trabalho muito bem feito por vossa excelência e eu tenho certeza que vamos marcar a reunião mais próxima possível e assim que acabar essa agenda de reunião ligarei para vossa excelência para a gente marcar a nossa reunião junto com a reunião do COFIM e eu tenho certeza que vamos dar notícias boas que nós vamos continuar cobrando sempre se Deus quiser vamos dar notícias boas e contem sempre com esse deputado viu seu presidente agradeço a participação efetiva do deputado Gustavo Santana que tem inclusive nos propiciado aqui com a presença dele quórum para a votação dos requerimentos e a sua participação efetiva nas audiências agradeço deputado João Leite vossa excelência deseja fazê-los a palavra agradeço a participação deputado João Leite agradecemos a participação de todos os convidados que aqui se encontram os nossos presidentes sindicatos e associações que aqui foram devidamente representados na data de hoje cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e da participação remota determina o lavaturo da ata convoca os membros da comissão para a próxima audiência pública dia 17 para tratar de furtos e roubos de cabos de telefonia celular às 9h30 que tem prejudicado decisivamente os serviços de TV a cabo os serviços de saúde energia elétrica segurança pública em tantos outros serviços que tem sido como consequência prejudicados requerimento de autoria deputado João Leite agradecemos a todos que Deus nos abençoe no dia de hoje muito obrigado a todos a todos a todos a o o o Obrigado.